...der a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as políticas públicas de proteção animal no Estado, nas prefeituras e as dificuldades enfrentadas por ativistas e organizações não governamentais de proteção animal e a receber e votar proposições da comissão. Em especial, a discussão é para fazer uma avaliação após um ano da Lei nº 21.970 ser aprovada e a sua realidade. O que avançou? Quais são as dificuldades? E, para debater esse importante tema, a presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com os outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Então, quem tiver interesse, quem estiver online conosco, quem tiver interesse de fazer perguntas, de participar dessa comissão, você tem a oportunidade de participar e nós estaremos aqui, em um determinado momento, aptos a responder quaisquer perguntas que foram encaminhadas pelo cidadão. Então, nós contamos também com a participação do público online. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu quero convidar aqui o senhor Atila Torquato, vice-presidente da ONG Ajuda, Aliança Juiz Florano de Proteção aos Animais, ONG que atua em todo o estado de Minas Gerais, desenvolvendo programas de castração e educação humanitária. Seja bem-vindo, Atila. Quero convidar também a Ana Liz Ferreira Baços, membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Minas Gerais, representando Bruno Divino Rocha, presidente do referido conselho. Seja bem-vindo, Ana Liz. A Ana Liz, para quem não conhece, é uma das nossas referências no estado, uma pessoa muito atuante. Foi a pessoa responsável, técnica, pelo resgate dos animais na tragédia do rompimento da barragem na cidade de Mariana. Para quem não conhece o episódio, assim que aconteceu o fato do rompimento da barragem, houve uma proibição, uma definição por parte do grupo que estava coordenando as ações para que os ativistas pudessem participar no resgate dos animais. Então, no mesmo dia, eu consegui chegar representando essa comissão e exigir que a Samarco e todos os membros autorizassem, sem comprometer a busca pelas pessoas, autorizassem um grupo para realizar o resgate sob a supervisão do Corpo de Bombeiro. Então, nós continuaríamos dando prioridade às vítimas, às vidas que estavam desaparecidas, mas nós não poderíamos descartar os animais não humanos que estavam ali agonizando e sofrendo. E a sugestão nossa foi que a Ana Liz coordenasse o trabalho, foi a responsável por esse trabalho, junto com a Carla Sassi, que fez muito bem e garantiu, junto com o trabalho de todas as ONGs, todos os voluntários, que garantiu a efetividade e a vida de centenas de animais. Parabéns, Ana Liz. Quero convidar também aqui Adriana Cristina Araújo, membro do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, MMDA. Adriana dispensa apresentações. Também é uma das nossas referências no Estado, na luta pelo direito dos animais, uma grande ativista, uma grande guerreira, uma pessoa que é exemplo para todos nós. Eu fico falando, converso muito sobre a Adriana. Adriana, é difícil apresentar a Adriana. É difícil. Adriana, os seus trabalhos, a sua luta, fala por si só. Parabéns, Adriana. Você tem esse reconhecimento deste presidente, deste amigo, deste protetor. Convido também Júnior Augusto dos Santos Silva, analista ambiental do IBAMA. Mais uma vez aí, não é, Júnior? O IBAMA tem sido um grande parceiro. Tivemos uma reunião agora no Ministério Público com representantes do IBAMA e o CDF, a coordenadoria, para tratar de assuntos referentes à proteção animal. Convido aí, agora, a nossa referência, Éric Alves Machado, superintendente de controle ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Contagem. Éric é um fiscal que eu sempre, quando eu converso com os prefeitos para poder falar sobre proteção animal, a cidade que eu uso como exemplo, e ontem eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Alex, eu uso como referência os trabalhos do Éric na fiscalização. Nós estamos trabalhando agora na elaboração de uma cartilha, não é, Éric? Uma cartilha para que nós possamos distribuir essas cartilhas em todas as prefeituras para demonstrar que a fiscalização da prefeitura pode fazer muita diferença na proteção animal de cada cidade, utilizando as leis existentes. Então, o Éric é quem está elaborando esse material para que nós, brevemente, possamos distribuir para todas as prefeituras do estado de Minas Gerais. Éric Alves Machado, superintendente de controle ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Contagem, já está aqui. Major PM Juliano Tran de Miranda, aqui representando ele, o Tenente PM, Adenil Sobrito, comandante da Primeira Companhia de Meio Ambiente. Seja bem-vindo, Tenente. Obrigado pela presença, a Polícia Ambiental, que muito nos honra. Eu quero só ressaltar aqui a ausência do Grucã nessa audiência pública. Nesse momento, o Grucã está aí, está em uma audiência referente à apreensão de... há uma apreensão de tráfico, referente ao tráfico de animais silvestres. Então, eles estão nessa audiência, infelizmente, não poderão comparecer aqui nessa audiência pública. Na qualidade de autor deste requerimento, que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer as minhas considerações iniciais. Todos nós, protetores, ativistas, autoridades municipais, estaduais, federais, todos nós sabemos e temos conhecimento da triste realidade que o nosso Estado e que o Brasil vivencia na realidade com relação aos animais, em especial aos animais domésticos em situação de rua. É crescente o número desses animais em todas as cidades e que esse foi o objetivo nosso para lutar para que a lei 21.970 fosse aprovada e virasse, o projeto virasse lei e fosse aprovada a lei 21.970 que estabelece as metodologias, regulamenta a forma de controle, manejo populacional de cães e gatos no Estado de Minas Gerais e hoje nós temos aproximado de um ano que essa lei foi cumprida e eu rodo todas as cidades, eu rodo grande parte das cidades, não vou falar todas, nós temos 853 cidades em Minas Gerais, mas grande parte das minhas atividades, da minha atividade parlamentar é rodar as cidades mineiras, conversar com as autoridades locais, com os prefeitos, com o Ministério Público, com as entidades, com os protetores para sensibilizar o poder público para que ele possa iniciar programas e trabalho com relação ao controle e manejo populacional e as metodologias que as prefeituras podem utilizar sem recurso, sem gastar dinheiro para nós mudarmos essa triste realidade. Tenho conversado com dezenas, centenas de prefeitos e eu tenho a oportunidade de mostrar para o prefeito um outro lado da proteção animal, as dificuldades dos protetores. Nós que fazemos o que é função de poder público. Ontem, eu saí de uma visita técnica no abrigo da Isabela Freitas com mais 150 animais, Adriano, e nós sabemos a complexidade que é o abrigo e, igual a Isabela Freitas, nós temos centenas ou talvez milhares espalhados pelo nosso Estado essas pessoas estão ficando doentes e envelhecendo como todos nós iremos envelhecer, algumas delas indo a óbito e aí as cidades, as prefeituras, o Estado, ao invés de investir na prevenção, deixa para cuidar depois do problema. E aí eu pergunto como solucionar. Ontem, eu fui no abrigo da Isabela Freitas, lá estava com a água cortada, 150 animais, água cortada. não tinha ração para os animais. Ela estava faltando ração, eu estava fazendo campanha na rede social, ela sozinha com o filho para cuidar daquela quantidade de animais sem ser os voluntários. Eu estava até conversando agora com uma pessoa que fez uma crítica a nós aqui na rede social, de São Paulo, eu acabei, estava no telefone com ele agora explicando a realidade com relação ao abrigo. É uma questão muito sensível você lidar com esses abrigos. Na verdade, grande parte desses abrigos foram criados por falta de política pública nas cidades. São pessoas com compaixão, compadecidas com aquela situação, que viam, que vivenciam a realidade do sofrimento daquele animal e faz o que pode e o que não pode para mudar essa triste realidade. E aí foram crescendo os abrigos em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil. E as pessoas, os protetores, as entidades, foram assumindo essa responsabilidade. E eu volto a dizer, todas elas, eu vou falar que 90% das entidades, não é, Annalise? Vivem com uma completa dificuldade, arcando com recursos próprios e gastando o seu tempo todo para amenizar o sofrimento dos animais. eu não estou aqui para discutir, nós não estamos aqui nessa audiência para discutir o que é certo ou o que é errado, como que aqueles animais foram parar naquele determinado abrigo, naquela determinada pessoa. O fato é que é uma pessoa que se sensibilizou e está respondendo, fazendo a função do poder público, que poderia ser evitado se nós tivéssemos uma política pública de prevenção muito mais barato e muito mais eficaz. nós não precisamos inventar a roda, a Lei nº 21.970 foi feita em cima desse trabalho. Nós precisamos verificar o seguinte, nós não precisamos inventar aonde que deu certo e copiar aonde que deu certo. E nós temos países, cidades, que são referências hoje para nós e que desenvolveu políticas públicas eficazes e evitou o sofrimento dos animais e a contaminação das pessoas por zoonoses e economizou o recurso público. É isso que nós temos defendido. E o que nós vivenciamos, e, antes, eu quero passar a palavra para todos aqui, para que todos possam opinar, o que nós vivenciamos hoje, na grande parte dos municípios, primeiro, é uma falta de informação por parte do chefe do executivo de que qual a metodologia melhor a ser utilizada naquela sua cidade para mudar essa realidade. Existe uma dificuldade muito grande, embora nós tenhamos hoje avançado muito, nós temos aqui o CDF, que é a Coordenadoria de Defesa da Falda do Ministério Público, com a promotora doutora Luciana Imaculada à frente, uma promotora exemplar. Eu posso dizer que Minas, hoje, no que cabe, a atuação do Ministério Público na Defesa da Falda é, sim, referência para todo o Brasil, em função de um grupo de promotores que são ativos, e eu falo na direção dela, está aí a doutora Andressa e a doutora Luciana Imaculada, que têm ajudado, e nós temos aí um projeto, uma proposta para levar toda essa informação para todas essas prefeituras. O que eu disse é que todo prefeito carece de informação. E uma solução para uma determinada cidade não é a mesma solução para uma outra cidade. Analista aqui, nós temos bastante experiência nessa realidade, nós criamos um programa aqui no Estado, que é o programa aqui com a aliança, com a ajuda, que ele funciona como um programa para rodar grande parte das cidades, programa alimentado com a emenda parlamentar de minha autoria, que tem o objetivo de atingir, de realizar as castrações, apoiar os protetores, desenvolver um trabalho de educação humanitária, mas um objetivo principal, despertar naquela cidade a sensibilidade e a necessidade do envolvimento do poder público e do desenvolvimento de programas e trabalhos com a autonomia da prefeitura para trazer, para levar para aquela cidade uma mudança de realidade. É um trabalho muito árduo, mas nós temos que dar voz não só aos animais, mas também aos protetores, que muitas das vezes são negligenciados pelo poder público e se sentem incomodados quando é procurado por um protetor com a ativista. Nossa, aquela cachorreira, aquela... Não, ela está fazendo qualquer função do poder público e hoje, graças a Deus, nós temos um Ministério Público bem mais sensível e nós estamos vivenciando um despertar das autoridades para essa importante causa, entendendo que trabalhar com os animais, desenvolver trabalhos efetivos com relação aos animais é investir na prevenção da saúde pública também. A gente sempre fala ninguém é obrigado a amar os animais como todos nós amamos que estamos aqui, mas respeitar e obedecer a legislação, todos são obrigados. E é esse o trabalho que nós temos feito, que a comissão tem feito. Tivemos um avanço que é a Lei 22.231, que é a lei que estabelece as autuações para maus-tratos, Minas Gerais também na vanguarda, hoje, maus-tratos em Minas Gerais também, a pessoa não vai responder só pelo crime, vai responder com bolso também, existem as sanções administrativas. E nós estamos trabalhando hoje, hoje tivemos uma reunião com o Ministério Público para avançar nessas questões. mas como essa audiência pública é para debater e ouvir aqui os nossos representantes e pessoas aqui com grandes experiências que vão poder contribuir, eu passo a palavra primeiro ao nosso fiscal aqui, Eric, fiscal da Prefeitura de Contagem, posso dizer referência na fiscalização da fauna de todo o nosso Estado. Eric, o que é a sua avaliação após esse um ano da Lei 21.970 ser aprovada, as dificuldades do poder público, a gente convidou aqui a Associação Mineira de Municípios para que ela pudesse estar aqui também para entender as suas dificuldades, para poder passar aqui quais são as dificuldades também, mas, infelizmente, não pôde estar presente. O Eric é um grande exemplo e, eu volto a dizer, está disponível para as prefeituras que quiserem capacitar os seus fiscais para atuar na defesa da fauna é também uma fonte de recurso para o município e o Eric aqui vai poder falar com a legislação vigente. Eric, seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, boa tarde. Noraldina, agradeço de novo os elogios, a gente sempre acha que é um exagero, mas você é um grande amigo, um grande parceiro, a sua presença na Assembleia é fundamental para essa evolução da defesa animal. Dá para ver claramente o antes e depois. Então, eu agradeço o seu convite para participar dessa audiência, me sinto orgulhoso, sempre coloco lá em contagem, essas audiências públicas, esses eventos são prioridade, deixo tudo de lado para participar, porque eu acho que é uma forma da gente trocar informações, trocar ideias, deixar a vaidade de lado e demonstrar que os bons exemplos podem ser replicados por Estado, Estado com 853 municípios, a gente vê bons exemplos em alguns municípios se a gente conseguisse de uma forma bem objetiva reorganizar e colocar modelos de metodologia para o Estado todo, que eu acho que é o que você busca, que você atenta dessa forma, replicar as boas práticas para todos eles seria o ideal. Infelizmente, recurso público, dificuldade política e outras situações não permitem que a legislação seja cumprida, você tocou bem, a 21-970, a 22-231 e outras legislações são bem feitas, são bem escritas, descrevem tudo o que deve ser feito para aplicação de políticas públicas relativas à defesa animal, à proteção animal. E aí, infelizmente, eu vou falar um pouco o que é bom e o que é ruim na aplicabilidade, porque a gente costuma falar que a legislação no Brasil é mal feita, ela é ruim. eu tenho uma visão um pouco diferente, eu sou fiscal de meio ambiente, há 18 anos em contagem pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, há dois anos eu estou em cargo em comissão, hoje eu sou superintendente de controle ambiental e projetos, então eu coordeno toda a fiscalização de meio ambiente e os projetos ambientais, dentre eles deveria ter projetos voltados com força para as políticas de proteção e defesa animal. Aí eu falo que a aplicação da lei, quando é punitiva, que no caso, na topo da 21.970, se você me permitir, falar um pouquinho da 22.231, a 22.231 é aplicável com rapidez, com agilidade, primeiro, uma lei bem feita, lei objetiva, ela pega o que há de bom na lei federal e transmite e amplia isso, então eu fui o primeiro a aplicar essa lei no Estado e não entendo como não há essa aplicação por outros municípios, eu não entendo. E por que ela é aplicada em contagem? Ela é aplicada em contagem por algumas situações, vou citar a Adriana aqui, que ela fala algo que parece que é pequeno, mas é um dos mais importantes, pessoas capacitadas com qualidade, experiência, vontade de trabalhar e que entenda da causa. Isso é difícil colocar em cargos públicos? Não deveria ser difícil, mas, infelizmente, no Brasil isso é raridade. Então, quando a gente consegue colocar pessoas com vontade, capacidade, experiência e qualidade técnica nos cargos comissionados, fica muito mais fácil de aplicar a legislação vigente. O que a gente tem observado é sempre o contrário. Contagem é um exemplo, bom e ruim. Contagem tinha a fiscal de meio ambiente, atualmente fiscal de meio ambiente, mas era diretora de zoonoses, Mariana Liceia, que está presente na plateia, e a presença dela durante um período foi importantíssima para que essas políticas públicas tomassem realidade. Porque, assim, ter a lei, para mim, como fiscal ou servidor público, é excelente, mas ter essa lei distante da realidade, não aplicável, é triste, é péssimo. E aí casos como citados pelo deputado e outros mais, que a gente vê diariamente, ficam fáceis de ser explicado. Por que acontecem casos de maus-tratos? Por que acontecem casos de acumuladores? Por que acontecem casos de municípios que não aplicam corretamente a legislação? Porque não há pessoas que conseguem fazer essa transição objetiva da legislação para projetos ambientais, dentre eles de defesa animal. essa transição depende de recurso, um pilar, depende de legislação com qualidade, segundo pilar, depende de pessoas capacitadas, depende de equipamentos e depende de pessoas, de grupo de trabalho. Se a gente tem esses pilares, é fácil realizar. Vamos falar, então, da 21.970. É uma lei boa? Eu acho excelente. A 22.231 é uma lei boa? Acho excelente. Legislação, nós temos. Pessoas capacitadas nos municípios? Temos? Temos. o corpo técnico fiscal da maioria dos municípios é bom. Servidores públicos com qualidade que estão a fim de trabalhar. Servidor público, nós temos que acabar com essa lógica no Brasil que servidor público é o preguiçoso, é desqualificado. Eu vejo o contrário. Eu tenho viajado em alguns municípios, fui em Betim, fui em Crucilândia, Contagem, BH. Se pesquisar, o importante, sabe, deputado, é o seguinte, é achar a pessoa que tenha essa capacidade, essa vocação, Adriana gosta de falar de uma pessoa vocacionada, Adriana, se você me permite utilizar, achar isso. É muito tranquilo pesquisar no corpo técnico e fiscal e encontrar pessoas que tenham ou a experiência, ou a vontade, ou a paixão, ou a qualidade técnica para trabalhar. Mas, infelizmente, na pesquisa que a gente faz no município, quem é que está nos cargos, grande parte, em comissão? Pessoas incapacitadas, pessoas colocadas por políticos incompetentes, pessoas sem vontade de trabalhar, pessoas que só querem deixar passar quatro anos sem funcionar. É isso que incomoda. Então, o Contagem conseguiu aplicar a lei, porque tinha um fiscal em um cargo em comissão, ficou fácil, então, eu quero aplicar a lei. E, quando tinha Mariana Liceia na diretoria de zoonoses, aplicava-se, e quase que quintuplicava-se a castração dos animais. Mesma quantidade de recurso, mesma equipe, mas uma pessoa no cargo certo fez com que funcionasse o sistema e a estrutura. Então, Noraldino, de início, eu gostaria de falar assim, precisamos, e você tem muito mais capacidade do que nós, como sociedade civil, como civil e herdeiro público, é pressionar cada vez mais quem está no cargo executivo, quem está nos legislativos municipais, porque são eles que indicam as pessoas para os cargos em comissão. Ou tem algum inocente aqui que acha que a pessoa é simplesmente indicada porque ela é bonitinha, porque ela tem qualidade técnica? Não. Tem várias coisas que acontecem na indicação. Uma delas é política. E nós não podemos ser inocentes e falar que isso não existe. Então, nós temos que pressionar cada vez mais, sociedade civil pressionar, nós, como servidores, pressionar, deputado pressionar, para que, nos municípios-chave, nós consigamos colocar pessoas com capacidade para que isso funcione. Aí, gente, começa a replicar, os exemplos. Replicar o exemplo positivo, todo mundo fala que o exemplo negativo é fácil, é fácil ser visto, é replicado. O positivo, eu percebo que é a mesma coisa. Nenhum município quer ficar atrás, eu até brinco, a gente fica, eu e a Roberta, a gente conversa de vez em quando, Roberta de Betim, aí lá cria a superintendência, aqui a gente quer criar a superintendência em contagem. Lá, aqui eu aplico a lei 22231, lá ela quer aplicar. Fica uma disputa positiva para mostrar quem é melhor, no bom sentido, quem é melhor para fazer que essa legislação funcione. Senão, deputado, é realmente triste ver uma legislação de boa qualidade, passam-se os anos e os números ainda não são robustos para a gente mostrar essa qualidade. Então, quando não se tem números para mostrar essa qualidade da aplicação da lei, ela começa a cair em desuso. Aí eu concordo com quem fala que a legislação brasileira é ruim. Ela pode... Só fazer um parênteses aí, Eric. Nós já visitamos outras cidades, outros países também, e a gente nota uma diferença muito grande com relação ao Brasil. Aqui nós temos dois desafios. Primeiro, é fazer com que a lei seja aprovada. E depois, é fazer com que a lei aprovada seja aplicada. Eu visitei, e aí depois eu posso falar sobre o programa, programa que foi estabelecido pelo Estado de Israel com relação aos animais. Lá tinha um grande problema com relação aos gatos. A Coreia do Sul também. A diferença é o seguinte, uma lei, existe uma discussão muito séria na aprovação da lei, mas a lei, após ela ser aprovada, ela vira uma lei e ela é cumprida. Então, nós temos essa grande deficiência no nosso, no Estado de Minas Gerais, não só no Estado de Minas Gerais, mas no Brasil, porque é o primeiro desafio, fazer a lei depois que a lei seja cumprida. Então, nós precisamos, sim, Eric, de pessoas capacitadas, de pessoas que tenham vocação para assumir os respectivos cargos para fazer com que a lei seja aplicada. Eu queria te interromper aqui, Eric, só pedir para fazer parte dessa mesa, a doutora Luciana Imaculada, nossa promotora, coordenadora do CDF, doutora Luciana Imaculada, eu falava aqui antes, doutora Luciana, para nós, no Estado de Minas Gerais, é um orgulho muito grande, e eu dizia... Deixa a doutora sentar aqui. Para o Estado de Minas Gerais, nós temos o orgulho de dizer que o nosso Ministério Público, a nossa coordenadoria de defesa da fauna do Estado de Minas Gerais, é referência para todos os outros Estados. Eu, doutora Luciana, que coordena esse trabalho, é uma pessoa com dedicação e, como o Eric falou, com vocação, e o Procurador-Geral de Justiça acertou, doutor Toné, doutor Romulo, muito, ao indicar a doutora Luciana, ao atender a solicitação de todos os protetores, de todos os ativistas que a conhecem e colocá-la à frente da coordenadoria de defesa da fauna do Ministério Público. Para nós, é um orgulho muito grande, uma pessoa que eu respeito, tem um carinho e uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Ela leva a verdade, o que ela sente e consegue aplicar as leis, lutar para que as leis sejam aplicadas e que haja uma mudança com relação à política pública de animais em todo o Estado. Eu estou passando para o Eric como fazer a conclusão da fala, doutor Luciana. Ele já estava falando e eu interrompi a fala dele. Eric, pode concluir e depois eu vou passar mais dez minutos para todos os oradores. Já concluindo, mas, então, seguindo a lógica aqui, é o seguinte, então, tendo a legislação com qualidade e aí existe uma coisa no servidor público que a maioria deve saber que são as atribuições. Atribuições são determinadas pela lei. eu sou fiscal de meio ambiente, eu ajo de acordo com aquilo descrito na lei. E cada um de nós temos atribuição para fazer a aplicação dessa legislação de defesa do animal está bem descrita, quem deve fazer e como fazer. Se não é feito, aí, gente, nós temos que parar também de ficar pisando em ovos e não falar as verdades. Não é aplicado por uma questão política. Falta ou de capacidade ou de vontade política. quando há essa linha que eu falei dos pilares, qualidade de pessoal, legislação de qualidade e assim por diante, e, no final, não é executável essa legislação, há algo, há um ruído aí que, normalmente, por experiência, é política. Então, dou um exemplo de outro eixo, de eixo ambiental na Oraldeon, também eu trabalho muito com recursos hídricos. Agora, em agosto, vai ter um evento em contagem com os 34 municípios da região metropolitana para a gente falar sobre metodologia de cadastro, recuperação e cuidados de nascentes. Está vendo? 34 municípios estão se propondo a se unir em agosto, lá em contagem, para conversar sobre a legislação de recursos hídricos e trabalhar metodologias em comum. Eu acho que isso, não sei se aqui vai sair encaminhamentos, mas a gente começar a conversar e conhecer o que acontece nos municípios próximos, primeiro, para depois chegar nos 853, mas começar a trabalhar sobre metodologia, formas de aplicação da lei e o que tem acontecido na realidade, a gente cria procedimentos próximos e fica muito mais fácil da gente começar a agir em conjunto. Então, uma sugestão é vamos nos unir, vamos mostrar o que está sendo feito de bom em cada município e, a partir disso, trabalhar em conjunto, trabalhar como forma de metodologia, não é escrever uma metodologia, é executar essa metodologia e aí a lei 22.231 e a lei 21.970 fica fácil de ser executada, fica fácil dela chegar aonde que ela tem que chegar, que é na realidade, é na comunidade. Até uma coisa para finalizar, que incomoda um pouco, é essa situação. A gente sempre tem falado para nossos pares, a gente sempre fala para os nossos pares. a gente nunca consegue chegar na comunidade, tanto aqui, na audiência pública, apesar da mobilização ter sido feita, quanto a gente vai fazer palestras, a gente sempre fala para os nossos pares, a gente não consegue falar para aqueles que realmente necessitam participar e nem escutarem e aprender. Eles têm muito mais a ensinar para a gente do que a gente ensinar para eles. Esse compartilhamento de ideias com a comunidade, isso é uma crítica que eu faço para nós, servidores públicos, para nós, funcionários públicos e para nós, do executivo e do legislativo. Como chegar naqueles que realmente precisam? Senão, ficaremos sempre apagando incêndios, ficaremos sempre indo em abrigos lotados. Se a gente conseguir, então, trazer a comunidade para dentro dos locais de decisão, explicar e compartilhar as ideias de legislação e criar essa metodologia em comum, acho que essa é a solução para que funcione. Aí, o pioneirismo de contagem em relação à aplicação de lei vai ser ampliado. Porque eu não tenho vaidade em relação a isso não, não é, Lardinha, sabe? Me incomoda ser o único que está aplicando a lei. Me incomoda, Mariana, ser o único fiscal que está aplicando a lei. Eu quero que seja ampliado. Isso não é vaidade. Nós temos que ampliar as duas legislações para elas chegarem no restante do Estado de Minas Gerais. E você é peça-chave nisso. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, Erick, pela sua manifestação. Mais uma vez, a nossa referência, Erick e Mariana, nos fiscais municipais. doutora Luciana, nós estamos em processo de elaboração e quem está elaborando é o Erick, é uma cartilha, um trabalho para que seja divulgado em todas as prefeituras de como os fiscais das respectivas cidades podem, usando a legislação atual, fiscalizar e atuar na defesa e proteção dos animais. É uma cartilha que está sendo concluída. Quem é o autor para nós é o nosso exemplo de fiscal municipal. E nós estaremos desenvolvendo esse trabalho. Seria muito importante que esse trabalho pudesse ter a chancela do Ministério Público e essa avaliação. E a chancela do Ministério Público é um órgão de grande respeito e é um braço nosso na proteção dos animais. Eu vou passar a palavra agora à doutora Luciana Imaculada, coordenadora do CDF, Coordenadoria de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais, que tem atuado há muito tempo e com um trabalho muito vigoroso na proteção da fauna no nosso estado de Minas Gerais. É um orgulho muito grande. A doutora Luciana pode usar a palavra. Boa tarde a todos. eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa e cumprimento a todos na pessoa do deputado Mural Dino, agradecendo também pelas palavras tão generosas que foram ditas. Na verdade, eu faço parte de uma coordenadoria que tem sua gênese num grupo chamado Grupo Especial de Defesa da Fauna, que foi criado no âmbito do Ministério Público em 2012. E esse grupo trabalhou intensamente durante cinco anos para que a questão faunística fosse pautada dentro do Ministério Público e esse é um fato. E conseguiu trazer para dentro da atuação ministerial uma preocupação com a defesa da fauna. E resultado do esforço da sociedade civil organizada e também da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais e outras entidades é a criação da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, que é um órgão sem par no Brasil, talvez no mundo. É a única estrutura montada no âmbito do Ministério Público para a defesa da fauna. E eu sou a responsável hoje pela Coordenadoria Estadual. E eu gostaria aqui de trazer dois pontos de preocupação, até puxando a fala do Eric, que é um exemplo realmente de fiscalização. Primeiro, é a questão da necessidade de agregamento dos municípios para que possa haver um cumprimento mais escorreito da Lei 21.970. No âmbito da Coordenadoria Estadual, da CEDEF, a gente tem trabalhado esses arranjos. Nós já conseguimos, através de consórcios de saúde, a reunião de mais de 20 municípios em torno da solução coletiva da política pública municipal do controle populacional de cães e gatos. Nós sabemos que os municípios estão sufocados pelas atribuições que eles já têm, pelas políticas que eles têm que desenvolver, mas a lei é bastante clara, que cabe ao município, com o apoio do Estado, naturalmente, executar essa política pública. Mas nós verificamos que não apenas dinheiro falta aos municípios, mas também expertise, conhecimento acadêmico, conhecimento legal sobre o que fazer. Infelizmente, nós vemos ainda muitos municípios empregando todo o seu esforço para a construção de canis. Não raro essa demanda, ela passa, inclusive, por parte dos protetores. E acaba que o prefeito faz um canil ou subsidia um protetor no seu canil particular para se ver livre desse trabalho, achando que está resolvendo a questão do controle populacional. Então, na época, eu trabalhava como promotora de justiça em Formiga, onde eu fiquei dez anos. nós conseguimos reunir os municípios da micro-região de Formiga e de Vinópolis, micro-região de saúde, que está atrelada à Secretaria Regional de Saúde de Divinópolis, e conseguimos a doação de duas unidades móveis de castração por entidades do terceiro setor, que foram divididas entre esses municípios para uso gratuito e compartilhado. Então, em contrapartida, os municípios se obrigaram, por meio de termos de compromisso com o Ministério Público, a implantar uma política pública com base na Lei nº 21.970, através da normatização própria no âmbito municipal, a realização de castração massiva com dados epidemiológicos, o número que nós sugerimos nos termos foi com dados epidemiológicos, a implantação de serviços de registro e controle dos animais, fiscalização de canis e educação ambiental, além de outras previsões. Então, foi bastante positivo, os municípios se reuniram em torno desse objetivo, depois nós fizemos oficinas de capacitação até a doutora Annalise nos apoiou, a doutora Vânia Plaza Nunes, nos apoiaram na realização dessas oficinas para trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com os municípios, muitas vezes pequenos, que não teriam condição de, por si mesmos, realizar uma política pública de qualidade. E agora nós estamos reproduzindo esse modelo na micro região de saúde Santo Antônio do Amparo e Campo Belo, mais de 10 municípios já assinaram conosco que temos uma perspectiva de mais 10, mais 9 municípios assinarem o termo de compromisso, já que nós já conseguimos mais 2 unidades móveis de castração através de entidades do terceiro setor que farão a sessão dessas unidades para uso gratuito compartilhado entre os municípios. Então, nós entendemos, assim como o Eric, que esse realmente é o caminho, principalmente para municípios pequenos e com renda insuficiente para fazer frente a todas essas despesas. Agora, a segunda questão que eu gostaria de trazer para essa audiência é a alteração do decreto estadual 47.383 que suprimiu os animais domésticos das infrações administrativas em face de animais domésticos. Então, hoje nós chegamos a um ponto, a uma situação surreal. Se um cidadão maltrata um elefante asiático, ele é multado administrativamente. Mas, se ele maltratar o seu cão, não existe penalidade administrativa. E nós instamos ao Estado a se manifestar a esse respeito e o Estado diz que é uma questão definida já no âmbito do Cisema, que ele não é responsável pela gestão de animais domésticos, que os municípios devem fazer isso e, se houver interesse, que cada um dos 853 municípios faça um convênio com a Polícia Ambiental. Na mesma ocasião, o Coronel Cássio, que é hoje o comandante estadual do Policiamento Especializado em Meio Ambiente, ele informou o interesse da Polícia Ambiental em fazer a autuação, já que a Polícia Ambiental faz parte do Cisema e autua por crime ambiental. Então, vejam, senhores, quanto esforço do Estado jogado fora. a Polícia Ambiental é acionada para uma chamada de crime ambiental decorrente de maus tratos a um cão. No atendimento dessa demanda, ele verifica que o fato procede. Faz um boletim de ocorrência pela questão criminal. Ele poderia, naturalmente, fazer a lavratura do auto de infração administrativa, mas ele não faz, porque o decreto suprimiu essa possibilidade. nós vemos sem razão total no entendimento do Ministério Público, essa supressão não se justifica. Então, hoje, em Minas Gerais, talvez salvo município de contagem, não existe o cumprimento da Constituição Federal no que tange a tríplice responsabilização por dano ambiental. Então, nós apenas estamos restritos à responsabilização civil e criminal, já que a esfera administrativa foi suprimida pelo Estado de Minas Gerais, não obstante o decreto anterior, houvesse previsão nesse sentido. Então, eu gostaria de propor até como uma moção de encaminhamento para a Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, levar essa questão ao Estado de Minas Gerais para que reconsidere e insira novamente as codificações necessárias para que possa haver responsabilização administrativa por parte do Estado aos infratores que praticarem maus tratos e outros crimes, desculpe, outras infrações a animais domésticos. Então, com isso, eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez pela audiência. Muito obrigado, doutora Luciana, pelas palavras e pela atuação. Eu, só para o encaminhamento, quero mais uma vez que a assessoria da comissão possa redigir esse encaminhamento como um requerimento dessa comissão para ser encaminhado ao governo do Estado. Na realidade, doutora Luciana, o acordo com o governo do Estado após a sanção da Lei 22.231 era para que no decreto estivessem incluídos animais domésticos. Foi uma grande discussão e eu tive, eu conversei com a Daniela e com a, foi a Daniela que estava responsável e com o então secretário de meio ambiente, foram duas reuniões e saiu de lá um acordo e junto com o comando da Polícia Ambiental e um acordo para incluir, sim, os animais domésticos. E posso colocar até que foi uma falha até minha, porque na assinatura do decreto, a assinatura foi assinada, a assinatura foi feita no Palácio da Liberdade e eu não li o decreto, eu não li, porque para mim já estava tudo acordado e eu também fiquei surpreendido com a supressão com relação aos animais domésticos, que não traz prejuízo nenhum, como a senhora mesmo falou, para atuação e nenhuma outra atribuição policial. O policial está fazendo a ocorrência, detectou ali os maus-tratos e ele vai tomar essas atitudes, faz o alto de infração como ele faz em qualquer outra ação e outro fato. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Ontem eu liguei para o secretário de Estado de Meio Ambiente, já conversei com a Daniela para que nós possamos trabalhar essa alteração e, muito boas palavras, as suas palavras, que fortalecem essa necessidade desse encaminhamento. Então, vamos encaminhar isso para o Estado e eu vou despachar pessoalmente com o secretário de Estado para que nós possamos mudar essa triste realidade. Como a doutora Luciana colocou aqui, e eu acho que, antes da palavra ao Átila, eu já colocando aí um outro tema a ser discutido, que faz parte dos assuntos dessa audiência pública, a doutora Luciana colocou aqui um dos projetos que foi a disponibilização de duas unidades de castra móvel para uma região e agora já com ampliação para outras regiões. Nós temos aqui um programa que foi alimentado através de emenda parlamentar, que é da ONG Ajuda, que ele desenvolve, como eu já disse, um trabalho de esterilização dos animais junto com a educação humanitária em grande parte das cidades. É difícil atender todas as cidades, que são números reduzidos, agora está a aquisição de mais unidades de castra móvel, mas com o objetivo também de sensibilizar a cidade da necessidade de uma política autônoma pela cidade para o manejo populacional. O que eu queria chamar a atenção aqui, e o Átila vai poder falar, também a doutora Luciana, a doutora Ana Liz, que tem um grande conhecimento e pode desenvolver um programa muito efetivo na cidade de Itabirito. Grande parte dos prefeitos, quando a gente vai procurar, e esse é um desafio nosso, acreditam que a solução para resolver a questão dos animais seja a construção de abrigos, de canis públicos. Isso todos nós sabemos que, pelo contrário, não é solução a nada, é um grande problema que a cidade... Um grande problema que traz a cidade é a construção de novos abrigos. É lógico que os animais doentes, os animais idosos, os animais que não conseguem permanecer no convívio urbano, eles têm que ser brigados pelo poder público, mas o canil e o abrigo público nunca será a solução para a problemática animal. E aí eu trago mais aqui um fato para nós refletirmos. graças a Deus, esse projeto da ONG Ajuda, o projeto da Carla Sassi, o projeto do Ministério Público, que são realizados, essas esterilizações da Annalise com os equipamentos móveis, foram projetos bem-sucedidos. Mas por que eles foram bem-sucedidos? Porque eles foram projetos que foram pensados no início, meio e fim. Porque a aquisição de equipamentos, como hoje está sendo feito, o governo federal disponibilizou emendas para que sejam adquiridas unidades de castração, a simples aquisição de castra móveis não vai resolver nada. Eu posso dar exemplo de diversas prefeituras que têm unidades móveis e estão paradas. São castra móveis que estão parados, são unidades móveis que estão paradas, são centros cirúrgicos físicos que estão parados. Por quê? Eles não foram projetos que foram idealizados, que foram o que estava pensando é a aquisição da unidade e muito mais caro do que a unidade é a efetivação dela, é a execução, é o custeio dela. Muito mais caro que eu falo do que a unidade, mas nós conseguimos, e aqui está a Ana Lissa, a doutora Luciana, a ONG Ajuda, nós conseguimos passar para as prefeituras que é possível fazer, atuar na área de manejo, de controle populacional de forma eficiente e eficaz com baixo custo. Hoje já não é segredo, não é segredo para ninguém, às vezes uma prefeitura fala, mas como é que eu vou pagar aqui R$ 500, R$ 400, R$ 600 em uma castração? Nós temos condições, nós estamos mostrando que há, você tem condições de trabalhar com mutirões de castração, dependendo da realidade de cada prefeitura, tem prefeituras que têm veterinários próprios, que têm aptidão para castração e que precisam somente de uma capacitação para fazer esse trabalho de forma coletiva. Nós temos também grande parte dos municípios que têm veterinário, são concursados que não têm aptidão nenhuma para desenvolver esses programas. Nós temos cidades que têm clínicas veterinárias, que têm interesse em desenvolver esse trabalho e conseguem aplicar e implementar a baixo custo. Então, cada cidade tem uma peculiaridade. eu quero só dizer com isso porque muitas vezes eu tenho escutado, olha, nós ganhamos um castramóvel e vamos resolver o problema da nossa cidade. Isso não é realidade. E eu queria chamar a atenção dos deputados que até com boa intenção destinam um castramóvel para uma cidade A ou B. Eu queria sugerir para que, quando for destinar essa unidade, faça esse trabalho em conjunto com o Ministério Público, a destinação em conjunto com o Ministério Público local ou em conjunto com a Prefeitura, mas pensado para que a cidade também tenha contrapartida como está sendo feito através do Ministério Público. Olha, nós vamos disponibilizar o equipamento e a Prefeitura vai ter que se obrigar a desenvolver esse e esse e esse trabalho. Muitas vezes a Prefeitura pode aproveitar uma coisa que é muito cara e que a gente tem de sobra, que é a vontade e a mão de obra de voluntários na causa animal que muitas das vezes não são aproveitadas. Ficam esses conflitos entre... Existe um conflito muito grande entre protetores, isso não é segredo, grande parte das cidades existem grupos e outros grupos, mas todo... Eu gosto de colocar o seguinte, todo protetor tem uma forma diferente de atuar, mas todos são importantes na causa animal, todos têm a sua importância, a sua peculiaridade. Então, doutor Luciano, eu quero, mais uma vez, manifestar aqui o nosso agradecimento pelo seu comparecimento, mas pedir também ao Ministério Público essa atuação para que nós possamos garantir, como tem sido feito, garantir que as prefeituras possam cumprir no recebimento dessas emendas, as prefeituras possam se comprometer a desenvolver o programa, a desenvolver o programa e principalmente transformar a visão da sociedade com relação aos animais. Pode parecer pequeno, mas eu acredito e todos nós aqui, eu tenho certeza, acreditamos que o nosso principal desafio é mudar a visão das pessoas, é mudar a visão da sociedade, é mudar a visão das autoridades com relação aos animais. Se nós conseguimos chegar nisso através de uma educação humanitária, através de um programa efetivo, eu tenho certeza que nós vamos romper muitas barreiras, porque é uma grande dificuldade mostrar para as pessoas a visão correta. Hoje eu tinha uma reunião no Ministério Público e a reunião era uma hora, doutor Luciano, eu estava vindo da cidade administrativa, no meio da Cristiano Machado, eu estava na pista do meio, vem um cachorro, entra do lado de lá, atravessa a pista do meio. eu tive que parar o carro no meio da Cristiano Machado, pedi um motoqueiro, fechei a pista da Cristiano Machado, pedi para parar o motoqueiro para parar do lado, para travar o trânsito, porque ele ia ser atropelado, ou possivelmente morrer, o cachorro fugiu e estou eu correndo, por isso que eu trazei, correndo até conseguir, está lá no gabinete, conseguimos resgatar ele e já vai ser castrado e vai ser disponibilizado para adoção. Primeiro nós vamos procurar para ver se ele fugiu, se ele tinha um tutor. Mas o que eu estou dizendo, isso é um reflexo da falta de política pública nas cidades e no Estado. Então, o que nós buscamos aqui, nós trabalhamos e aqui, eu acho que nós estamos vivendo um momento, como o Eric falou, nós estamos com dificuldade, nós alcançamos muito pouco perto do que nós esperávamos, mas muito, muito pouco perto do que precisa, mas nós avançamos muito perto do que nós achávamos que era possível. Hoje nós estamos aqui na Assembleia Legislativa em uma comissão que trata dos animais com a mesma importância que trata outros temas, saúde pública, meio ambiente, nós temos uma comissão específica. Hoje o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem uma coordenadoria de defesa da fauna, colocando a questão de um animal no grau de importância de outros grandes temas. Então nós temos um avanço, nós temos que agora aproveitar esse momento e cobrar e trabalhar para que nós possamos mudar a visão das pessoas e das autoridades e com isso mudar a realidade dos nossos animais. Eu passo a palavra agora ao nosso vice-presidente da ONG Ajuda, Átila Torquato, responsável por esse programa em todo o Estado. Depois vai ter oportunidade para todos que quiserem aqui da plateia se manifestarem. Pode levantar a mão que enquanto isso a assessoria vai até vocês e escrever aí para vocês poderem se manifestar. Com a palavra Átila Torquato por 10 minutos. Então, ok. Primeiro, quero dar boa tarde a todos os mineiros que estão nos assistindo. Boa tarde a todos os integrantes da mesa e em especial o meu amigo e parceiro debutado e protetor animal Noraldino Júnior. Bom, quando a gente começou lá em 2015 a desenhar esse formato de atuação dentro da política pública através de castração, a gente tinha um lema que falava assim, proteção animal é política pública. Sempre foi, sempre será e nunca vai deixar de ser. A gente evoluiu bastante, já evoluiu bastante. Comentei outro dia mesmo que existia um período que existia um período, você até comentou, Tomé, Existia um período antes e depois do Neuraldino. E, dentro desse projeto nosso de castração, onde a gente levou a castração já a uma quantidade superior a 123 municípios dentro do Estado de Minas Gerais, vou apresentar uns números aqui bem interessantes. O primeiro projeto que ficou entre 2016 e 2017 castrou o total de 10.001 animais entre felinos e caninos. Hoje, o nosso projeto que está rodando agora em 2018, também projeto com verba repassada pelo deputado e junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, já castramos 8.200 animais. E, até o final do projeto, a gente imagina ter mais de 32.000 animais castrados. Quando a gente começou esse processo e colocou em prática esse projeto, a gente rodava as cidades, mas sempre com a ideia, sempre com um pensamento em vamos deixar bons exemplos, vamos deixar uma forma das cidades poderem repassar, terem esse projeto criado dentro da sua cidade. Então, a gente falava com os prefeitos, coisa simples, se você colocar o seu veterinário contratado da prefeitura castrando quatro animais por dia, é 20 por semana, 80 por mês, quase mil animais por ano. Vários dos municípios, mais de 800 municípios do nosso estado, já estaria resolvido o problema de controle ético, já não teria mais tanto animal abandonado na rua, tanto animal sofrendo. Mas nem todos recebem, e eu acho que a partir dessa audiência pública aqui, com a sua cartilha, com a pressão do Ministério Público, continuar essa pressão, a gente consegue modificar isso aí. Além da castração, gente, esse projeto engloba também a educação e a conscientização. Quando a gente está passando em todas essas cidades, existem profissionais gabaritados para fazerem a educação humanitária e ambiental, para formar junto às crianças futuros cidadãos mais conscientes e com uma mentalidade diferente daquilo que eles enfrentam nas cidades deles. Então, a gente passa nas cidades, a gente deixa essa cartilha aqui, essa cartilha aqui, que é para as crianças poderem colorir, assim por diante, vão colorindo, tem várias mensagens aqui para ela, no final tem uma carteirinha aqui, para a criança se tornar um protetor mirim, e junto com essa cartilha, todas as pessoas que passam pelo projeto com os seus animais, eles recebem uma cartilha aqui extremamente rica com informações de proteção, informações de cuidar dos animais, inclusive as leis, as leis que estão aprovadas, estão vigentes em nosso estado. Qual é a ideia de colocar a lei em uma cartilha? Só para te pedir uma informação, para você repassar para a população, para entender, nesse número de animais castrados pela ONG Ajuda, eu queria que você pudesse informar de público, com esse número de quantos óbitos foram, quantos óbitos nós obtivemos nessa quantidade de castração? Hoje, em 18 mil 201 animais castrados no estado inteiro, nós tivemos nove óbitos. Esses óbitos são, em alguns casos, porque o tutor insistiu e nós abrimos, ou, então, animais que estavam debilitados, não visualmente, mas tinham algum problema interno que nós não conseguimos identificar, mas nove animais em 18 mil 201 é uma quantidade bem pequena. Só para completar aqui, por que eu pedi o Atila para poder dar essa explicação, Ana Lise vai poder usar da palavra, e uma das nossas preocupações é que esses trabalhos sejam realmente um exemplo para aquela cidade, e existe um rigor no pré-operatório para que nós possamos atingir esse índice, a veterinária Ana Lise sabe, pode colocar aqui, o que significa esse índice para um mutinão de castração, grande parte desses animais também teve problema no pós, do desfalecer, teve problema no pós-cirúrgico, então, por que nós desenvolvemos esse trabalho? Todo esse projeto foi idealizado, ele foi pensado, ele foi projetado, por que nós trabalhamos com a educação humanitária? porque nós entendemos que só a castração não vai resolver, nós vamos atingir aquela pessoa, o tutor do animal, e nós não conseguiremos expandir, quando a gente chega numa cidade, quando a UNG chega numa cidade, ela faz o trabalho que ela visita as escolas com os educadores ambientais, visita as comunidades e faz esse trabalho de educação humanitária que é tão importante quanto a esterilização, e outra coisa, nós tivemos a oportunidade de demonstrar que é possível utilizar recurso público com seriedade e com eficácia, cada animal que foi castrado, vocês, a sociedade, quem está acompanhando a nossa, aqui pela TV Assembleia ou pela internet, isso aqui, eu apenas tive a oportunidade de direcionar e de abrir uma lacuna no Estado que nunca pôde investir um real na proteção animal, a luta dessa comissão foi para que eu como deputado e representante aqui dos protetores, dos ativistas, pudesse escolher sim, nas emendas parlamentares que eu pudesse destinar, recurso para proteção animal que nunca foi utilizado, então, graças a Deus, nós tivemos também um avanço que foi a possibilidade de um deputado enviar recurso através das suas emendas parlamentares para um programa, que é um programa novo, teve dificuldade? Teve, nunca aconteceu, mas nós conseguimos implementar, então, nós estamos mostrando que não é impossível e de uma forma diferente, gente, todos esses animais castrados, todos que foram atendidos pela instituição, todos têm a foto do animal, o cadastro do tutor, o que significa isso? Que existe uma impossibilidade, não é possível ter irregularidades ou desvio de recurso público, porque o que eu estou fazendo aqui não é favor para ninguém, eu estou só devolvendo à população o recurso que é público, então, eu tenho que tratá-lo com zelo, por isso que nós idealizamos, não foi pedido do Estado, a única coisa que o Estado pedia era a nota fiscal referente ao número de cassações que foram realizadas, mas uma nota fiscal é vazio, principalmente onde nós vivenciamos, e numa área também que é muito polêmica, vocês imaginam o seguinte, nós estamos vivendo um momento onde a política é mal vista para todos os lados, todos os políticos são taxados de irregulares, de corruptos, de desvinho do recurso, eu falei, Atila, nós temos que não só aparecer e fazer o que é necessário, nós temos que desenvolver um programa que não há possibilidade de dúvida por parte da população e a população tem que ter acesso, e aí nós desenvolvemos esse sistema, então, graças a Deus, hoje nós mostramos, eu até estava conversando com a doutora Luciana Imaculada, que algumas prefeituras estão optando por fazer licitações de contratar castrações, essas contratações, que pode ser uma solução para a prefeitura, a gente tem que ter uma prova que essas castrações realmente foram feitas, porque pode acontecer de algum lugar, como acontece em todas as áreas, e uma pessoa dá uma nota fiscal que atendeu 500 animais, a cidade paga, mas, na realidade, atendeu quantos animais? Então, aqui nós mostramos que é possível nós termos o controle do que é o recurso público. Então, eu vou te interromper só para passar a questão do índice de óbitos, que é muito importante, a doutora Ana Elisa poder falar, doutora Luciana, eu falei que na quantidade de animais que foram castrados, 18 mil e pouco dentro do programa com emenda parlamentar, nós tivemos nove óbitos. Tem alguns programas que estão acontecendo e isso a gente tem que incentivar, eu não trago essas denúncias na comissão, porque, às vezes, se a gente traz essa denúncia para a comissão, a gente pode dar ênfase em um projeto que não deu certo e contaminar todos os outros projetos, mas é preciso estabelecer essa metodologia e ter uma fiscalização muito grande, porque existe um programa de uma determinada entidade, de um determinado consórcio, que, em uma única visita de 40 animais, tiveram 15 óbitos, em uma única visita, aí foram detectar, já está no Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Veterinária está usando aquele lacre de plástico, de nylon, e foi feita a perícia técnica, aí eu não quis dar publicidade, porque, se eu dar publicidade, aí a população, poxa, que absurdo, não vou levar mais o meu animal em programa público, não, e aí nós não vamos conseguir ter o êxito, o que eu fiz? Eu preferi entrar em contato com o responsável, porque eu tenho certeza que ele também, ele não tinha a responsabilidade, não era esse o objetivo, entrar em contato com ele, dizer para ele, para ele tirar essa veterinária, porque o que estava sendo feito não é, é totalmente fora do comum, e fazer a denúncia específica para que o órgão de controle pudesse verificar essa metodologia. Então, eu estou só trazendo algumas preocupações para que os projetos sejam implementados, mas, como todos nós aqui, que já temos um pouco de tempo de estrada nesses projetos, às vezes, essas ponderações podem ser de grande importância para as pessoas entenderem o seguinte, olha, não é comum, não, tivemos aqui um programa de castração de 200 animais e tivemos 20 óbitos, isso é comum, não é comum, não é, nós podemos estabelecer metodologias mais rígidas para que essas intercorrências sejam mínimas. de 18 mil animais já castrados, e esse trabalho que a gente faz nas escolas, dentro do estado, há 72 escolas visitadas, a gente atendeu 9.369 alunos, então nós temos 9.369 crianças que receberam essa palestra da educação ambiental, não é, Adriano, se a gente tiver 7 mil crianças dessas com uma mentalidade diferente daqui, se a próxima geração com uma mentalidade diferente, nossa, já ganhamos muito. Outra coisa, além de a gente passar, fazer a castração, trabalhar essa parte de educação humanitária e ambiental, a gente sempre procura levar um cartaz para os contratantes, para quem estiver, para onde a gente estiver indo, e esse cartaz, ele fala sobre as leis, a gente pede para eles fixarem esse cartaz em locais públicos, e esse cartaz já fala sobre maltratar animais é crime, a lei 22.231, e os valores das multas referentes, e distribui também esse folder aqui que ainda fala sobre abandono, que é crime também, e mais uma parte de leis. Então, se a gente for levar, ver no final das contas, o Estado tem leis, essas leis podem ser replicadas com a ajuda dos fiscais em cada município, com a ajuda do Ministério Público, que cada região tem o seu promotor, e se o promotor for sensível a essa causa, ele vai, com isso, ajudar a combater esses crimes, vão multar essas pessoas, vão doer onde dói mais, que é o bolso dessas pessoas, e a gente vai conseguir mudar, como já está mudando a realidade dos animais dentro do nosso Estado. E, para terminar, um outro tema também da audiência de hoje, é a dificuldade dos protetores que eles enfrentam. Então, eu posso falar das duas partes, da política pública pela ONG Ajuda e a dificuldade dos protetores como protetor e resgatante também, que a gente resgata animais. O que acontece muito, que eu queria pedir aqui para o deputado, para a comissão, é que deixasse bem aberto essa comunicação com as instituições de segurança, entender melhor, que elas entendessem melhor a lei e a aplicabilidade da lei. A gente vê, às vezes, algumas instituições de segurança pública, alguns integrantes da instituição sabem, conhecem e têm aquela disponibilidade de auxiliar a proteção animal em alguma denúncia de maus-tratos e a maioria, na sua grande maioria, não conhecem as leis, acham que não devem e não podem e não querem interferir nesse tipo de coisa. Isso está errado. Isso, há anos atrás, eu até entenderia. Não tinha lei, não tinha quem olhasse para isso. Hoje tem lei e se a gente, a instituição de segurança está lá para aquela lei ser cumprida, para evitar, não deixar que aquele crime aconteça, ocorra, então ele pode intervir, sim, leva para uma delegacia, se não tem uma delegacia especializada, uma delegacia comum consegue abrir um rédeas que transforma em denúncia, que vai cair na mão de um promotor, de um juiz e aquela pessoa vai ser penalizada. E a segunda coisa é pedir para o deputado Noraldino, presidente dessa comissão e os demais deputados, que mantenham essa transforme, mantenham essa porta aberta junto com o governo, transformando esse projeto em programa, porque aí vamos conseguir atingir, outras ONGs vão conseguir atingir o maior número de cidades e a gente vai, com isso, ser um Estado de referência no Brasil. Brasil. Então, eu queria terminar as minhas palavras com esses dois pedidos, está bom? Muito obrigado, parabéns, Jad, pelas suas ponderações, pelo seu trabalho. Estão anotados os encaminhamentos aqui. Antes de passar a palavra para a Adriana Anaújo, eu queria ler aqui uma correspondência na internet. Olá, sou Renata Santinelli, presidente da Associação Anjos de Patas na cidade de Alfenas, Minas Gerais. Gostaria de saber da mesa sobre conhecimentos sobre a precária condição dos canis públicos em todo o Estado. Canis públicos são verdadeiros campos de concentração e um largo volume de dinheiro público dispendido para a morte. gostaria de saber seus posicionamentos e se existe previsão de intervenção. Eu vou passar esse questionamento para essa pergunta só para a doutora Luciana, só para vocês entenderem que o Ministério Público, em conjunto com a comissão, desenvolve esses trabalhos. O que nós estamos fazendo, e eu falei no início da audiência pública, é demonstrando para as prefeituras que o canil, a construção de canil não é nenhuma solução para a realidade dos nossos, para solucionar a problemática relacionada aos animais em situação de rua. Pelo contrário. E o que é dinheiro aqui, ela exemplificou bem aqui a Renata, é dinheiro público dispendido para a morte. Essa é a realidade. Agora, é muito importante que haja uma sensibilização da sociedade, uma educação da sociedade para mostrar para a população que muitas das vezes pressiona o poder público para tirar aqueles animais em situação de rua, que nós que somos os responsáveis por aqueles animais estarem nas ruas. Na rua. Nas ruas. E aquele animal, que aquela pessoa está lá, aquele animal que está lá na praça, que está lá, às vezes convivendo, sendo um animal como um cão comunitário, aquela pessoa vai lá, vê aquele animal na rua e ela acha que ela está fazendo as partes dela, intervindo com a prefeitura, ligando para a prefeitura ou entrando na internet, questionando e não sei o quê, obrigando quase que o município a recolher aquele animal. Mas é importante que essa pessoa saiba, e por isso que é importante a gente desenvolver campanhas de educação humanitária, que o recolhimento daquele animal é, na maioria das vezes, eu falo 99% das vezes, é a condenação daquele animal. Significa condenar ele ao sofrimento eterno, que, na grande maioria das vezes, ou ele vai ser exterminado, ou eutanasiado, ele vai ser exterminado, ou ele vai ser contaminado por uma doença e vai a óbito, ou ele vai ser, muitas vezes, até mutilado. O que nós convivemos, já tivemos notícias de várias carnificinas que acontecem em abrigos públicos, uma vez que nenhum abrigo público vai conseguir solucionar essa problemática. Por melhor que ele seja, pela melhor intenção que seja, se o prefeito não tiver uma visão do que é um abrigo e quais são os animais que têm que ser tutelados pelo município, aquele abrigo que foi construído na melhor das intenções, aquela coisa maravilhosa, ele vai estar, em seis meses, superlotado. E a cidade não vai resolver o problema, porque, no lugar daqueles animais que foram resgatados, ou que foram resgatados e condenados ao sofrimento eterno e foram para o canil, virão outros animais, porque aquele meio ambiente, aquele ambiente que ele estava, era propício à criação daqueles animais. Então, mais uma vez, Renata, parabenizar pela sua intervenção e dizer que esse é um dos temas que nós trabalhamos e também o Ministério Público tem esse trabalho e tem essa visão. Eu queria passar para a doutora Luciana só para ela dar uma informação sobre essa intervenção e eu quero fazer aqui uma divulgação que é muito importante. eu queria convidar todos os internautas, todos que tiverem acesso, que estiver acompanhando essa comissão, acessem o blog do CDF. É um blog muito rico, aqui vocês vão conhecer um trabalho maravilhoso, efetivo e um exemplo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para outros estados. é um projeto idealizado pela doutora Luciana, pela doutora Andressa, por todo o grupo que compreende o CDF. Eu tenho... cada dia mais o número de pessoas que visitam o blog, que utilizam do blog, tem sido crescente. Parabéns pelo trabalho. Eu queria que a assessoria colocasse em toda a execução do vídeo, pudesse colocar aí, escrito aqui, qual o blog, pedindo as pessoas para acessarem esse blog, defesadafauna.blog.br. Com a palavra, doutora Luciana Imaculada. Obrigada pela divulgação do blog, só vou dar uma pequena explicação da ideia do blog. A gente chama de... a rubrica dele é efetividade na defesa da fauna. O nosso objetivo é divulgar o trabalho que o Ministério Público tem feito, não só o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mas de outros ministérios públicos, das entidades do terceiro setor, do poder público, aquelas ações que são positivas para a defesa da fauna. E que elas sirvam de exemplo para inspirar outras ações semelhantes. E ali a gente sempre coloca o modelo, a gente sempre coloca a decisão, o termo que foi assinado, para que outros possam se inspirar e, quem sabe, aperfeiçoar a experiência e aplicar ali na sua atuação. Nós também, com o blog, nós pretendemos possibilitar um maior controle social daquilo que é feito pelos órgãos públicos. Então, quando nós assinamos um termo de compromisso com o município, nós publicamos no blog o termo para que as entidades do terceiro setor, as ONGs, os protetores, os protetores, a sociedade em geral, conheçam o conteúdo desse termo e nos ajudem a fiscalizar. Existe, às vezes, um anseio da sociedade com a atuação do Ministério Público. E nós estamos atuando, mas essa atuação fica restrita aos nossos arquivos, aos inquéritos, aos processos, que não são de fácil acesso à população. Então, o blog possibilita esse acesso àquilo que foi feito e a fiscalização e até uma tranquilização do movimento de proteção ambiental, que muitas vezes não sabe o que está sendo feito. Bom, com relação aos canis, a gente tem feito uma fiscalização através de um projeto chamado Perito da Coordenadoria, que é coordenado tecnicamente pela doutora Annalise Bastos, através de profissionais, de médicos veterinários e outros, como biólogos, em outras áreas, naturalmente, não canil, fiscalizam diversos canis, mas nós trabalhamos por demanda nesse caso. Então, há uma notícia de um canil no município que tem uma situação inadequada, que é realmente a situação recorrente. Nós designamos uma perita no âmbito de um procedimento, essa perita comparece, ou um perito comparece ao estabelecimento e certifica as condições. Nós temos tido muito êxito no encerramento de canis, no encerramento de contratos de pessoas jurídicas que foram, que estão sendo pagas pelo poder público, às vezes, dispendiosamente, para gerir o canil. E, assim, a situação, às vezes, é revoltante. A gente vê que a empresa recebe o dinheiro, mas sequer contribui com a alimentação dos animais que ficam à míngua. Então, nós estamos cobrando responsabilidade dos profissionais que são contratados, inclusive no âmbito criminal. Nos últimos seis meses, nós já conseguimos o fechamento de, pelo menos, três canis importantes, com a assunção das responsabilidades pelos municípios, com significativa melhora na política pública. E houve também, no passado, um projeto chamado... É um projeto de diagnóstico. Nós visitamos os 48 maiores municípios do Estado de Minas Gerais e fizemos um diagnóstico referente às políticas públicas. Então, esses diagnósticos também trouxeram a situação dos canis municipais. Infelizmente, são poucos os canis que a gente pode citar como exemplo positivo de gestão. Então, Renata, o nosso trabalho da coordenadoria tem sido esse, de levantar o problema e apresentar a solução, mas a atuação é local do promotor de justiça. É só lembrando e reforçando o que a doutora Luciana falou, esse trabalho tem sido feito com muita excelência. No mês passado, nós recebemos uma denúncia, a comissão recebeu uma denúncia de um canil na região aqui. Eu, pessoalmente, fui com uma equipe e, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação e o responsável por esse canil já foi notificado, já fizemos a denúncia ao Ministério Público e tudo. O canil já tinha várias cidades que atuavam, que era o PSC, chamava o projeto, o abrigo, chamava o PSC. e eu tive que pular o muro porque isso era acho que quarta-feira, quinta-feira, eu tive que pular o muro do canil, usar, porque dentro do meu cargo, a grande parte dos protetores carregam ração, material de alimentação dos animais, eu tive que pular o muro para alimentar os animais que estavam desde segunda-feira sem alimento, sem água. e depois nós procuramos o promotor local e aí, por isso que existe, eu quero dizer é isso, o promotor já havia recebido um telefonema da doutora Luciana e já tinha, já estava desenvolvendo o trabalho e esse abrigo, felizmente, esse canil foi fechado e foi interditado por uma ação do Ministério Público muito eficaz. Eu quero passar a palavra agora a Adriana Araújo, representante do Movimento Mineiro Direito dos Animais, volto a dizer, uma das grandes representantes do nosso, do ativismo animal no Estado de Minas Gerais, uma pessoa que todos nós respeitamos pelo histórico de luta e o histórico de trabalho na proteção animal. Antes de passar, eu quero convidar para a mesa Val Consolação, a Val, que é ativista e é presidente da ONG Vida Animal. Val, por favor, quero que você faça essa composição da mesa aqui. A Val tem um grande trabalho também na proteção animal. E só lembrando os internautas, olha, a comissão também recebe essas denúncias, recebe as denúncias através da comissão, vou passar o e-mail, vai aparecer para vocês aí o e-mail da comissão. Então, denúncias de irregularidades, de maus trazos, de canis irregulares, de tráfico de animais silvestres, todas as denúncias com relação à fauna, a comissão também recebe. Então, quem tiver alguma denúncia, pode utilizar da comissão ou do nosso gabinete, para que o seu nome, lógico, vai ser preservado, pode ter certeza, todo o trabalho nosso é de preservação da fonte, para que nós tenhamos isso e esse trabalho continue. Então, vocês podem usar o gabinete ou a comissão, queria que passasse aí o e-mail da comissão para que as pessoas possam utilizar para fazer as suas devidas denúncias. Então, com a palavra, Adriana Araújo, do Movimento Mineiro de Defesa dos Direitos dos Animais. Obrigada, Noraldino. Grande satisfação voltar a essa Casa do Povo, que, graças a você, consolidou esse espaço para que a gente possa tratar dos animais não humanos em cumprimento à Constituição Federal Brasileira. É importante a gente já abrir a fala, falando que a gente está aqui respaldado pela Carta Magna. Só vou pedir para me ajudar aqui. Tem como subir um pouco mais. Está legal? Está bom. Obrigada. Bom, cumprimentar toda a mesa, na pessoa do presidente da Comissão de Proteção Animal, o deputado Noraldino Júnior, um grande parceiro durante esses quase quatro anos de legislatura, em que estivemos nessa Casa por várias vezes, por iniciativa dele, que garantiu esse espaço da sociedade civil para que ela tenha voz e dialogue de igual para igual com todo o poder constituído, nessa corresponsabilidade pela fauna. E também a doutora Luciana Imaculada, que tem sido a nossa grande parceira também no poder constituído. Vamos lá. O Movimento Mineiro é um movimento de mobilização da sociedade civil organizada, que avança para quase 15 anos. E aí? Me ajuda aqui. Acho melhor ir passando. Vereador Chopin, na cidade de São Lourenço, seja muito bem-vindo. Vereador Chopin, nos levou, doutora Luciana, semana passada ao prefeito, para que a gente pudesse aumentar a efetivação das políticas públicas na cidade de São Lourenço, de proteção dos animais. Seja muito bem-vindo, vereador Chopin. Faz, por favor, estar convidado a compor a mesa aqui. Pode continuar, Adriana. Ok. Eu fui contemplada na fala de todos que eu considero parceiros aqui, falso a representante da Polícia Ambiental, Val também é uma grande parceira aí, mais uma das várias parceiras das organizações da sociedade civil, o Júnior, do Ibama. E vou aprofundar um pouquinho mais. Onde Minas Gerais quer chegar? E aqui eu coloco todos nós como mineiras e mineiros, cada um ocupando uma posição, um cargo, tendo a sua responsabilidade, mas onde nós todos, enquanto povo mineiro, queremos chegar? Do que nós queremos nos orgulhar em relação à forma com que a gente trata os animais? Por favor, pode passar. E aí, há quase 15 anos, a gente vem buscando a oportunidade de falar nos parlamentos e para o Executivo, também, Ministério Público, e a frase que mais nos toca e mais nos representa é essa, é esse questionamento, é essa afirmação, na verdade. A grandeza de um povo é medida pela forma como os animais são tratados. Então, se as pessoas, como foi bem colocado aqui antes, se as pessoas não gostam dos animais, que elas os respeitem, porque isso representa a evolução de um povo. se a gente quer que os da nossa espécie sejam respeitados, sejam isentos do sofrimento, vivam em paz, a gente precisa considerar essa paz também para os outros seres que coabitam, a cidade, o Estado, o país e o mundo, conosco. Pode passar? E aí, falar da corresponsabilidade de todos nós, primeiramente, do poder público, como bem coloca a Constituição Federal, as escolas e universidades, a população em geral, instituições, empresas, as organizações de proteção animal, que até o momento é a que carrega todo esse grande fardo praticamente sozinha, com raras exceções, tendo a doutora Luciana Imaculada e Noraldino Júnior aqui, que fazem parte dessa exceção, e a imprensa, que também tem seu grande papel ao multiplicar, ao levar a todos os rincões de Minas Gerais e do Brasil essa conscientização quanto à importância da gente avançar nas políticas de proteção animal. Pode passar. E aí, nessa construção de quase 15 anos, o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais atua em parceria, buscando sempre o diálogo com todos esses órgãos, dos três poderes e também Ministério Público, para que esses avanços aconteçam de forma concreta e definitiva, buscando, é importante enfatizar, não políticas públicas de governo, mas de Estado, que perpassam os mandatos e continuam, e não se encerrem a cada gestor que assume as prefeituras, governos e presidências. Por favor. E aí, como já disse antes, é importante enfatizar, a Constituição Federal Brasileira é a Carta Magna, é a que se sobrepõe a toda a legislação. Então, foi dito aqui anteriormente que uma ou outra lei, o decreto no caso, não contempla os animais domésticos, mas a Carta Magna fala de toda a fauna e a fauna considera também os domésticos. Então, é preciso que os militares que estão à frente no caso de fiscalização, no caso da punição, saibam disso, sejam constantemente capacitados e atualizados para que saibam agir com eficácia no cumprimento do que lhe compete. Pode passar? E, para os que insistem em dizer que animal não é responsabilidade do poder público e que não tem a ver com saúde humana, a gente transcende isso e traz o conceito mundial de One Health, que quer dizer saúde única. É importante a gente considerar os humanos, os não humanos e o meio ambiente como um todo se a gente quiser que a nossa espécie seja preservada. Então, aí uma imagem que reflete bem, considerando também que, hoje em dia, as famílias são consideradas multiespécies. E o IBGE, de 2015, comprovou que, nos lares brasileiros, há mais animais domésticos, há mais cães e gatos que crianças. Então, isso é um fato que precisa ser considerado, principalmente pelo Ministério da Saúde, pela pasta da saúde como um todo, que reluta, que insiste, que resiste a considerar os animais como responsabilidade sua também. Obviamente, de forma compartilhada com outras pastas. Pode passar. Pode continuar. E aí, para que isso tudo aconteça, apesar de quem está no poder público estar ali para fazer o que é, da sua competência, recebe o seu salário, muitas das vezes, a gente vê que esses gestores públicos não fazem o que precisa ser feito. Daí, a grande importância da sociedade civil organizada cada vez mais se conscientizar do seu direito e, por que não dizer, do seu dever de exercer a sua cidadania direta e constante junto a esse poder constituído, exercendo forte controle social, evitando, inclusive, a prevaricação. O que é a prevaricação? É um ato previsto no Código Penal brasileiro que fala sobre a omissão do servidor público quanto ao que lhe compete. Nós precisamos participar mais da vida pública para a gente saber disso tudo e poder denunciar, poder reivindicar que o que é da competência de cada um aconteça. Pode continuar? Só um momentinho. Aquela frase é importante enfatizar. As leis decorrem das demandas populares. Então, nós temos aqui grandes trunfos que são todas as duas conquistas do movimento popular, em parceria com o deputado Noraldino Júnior, a 21.970 de 2016 e a 22.231 de 2016. Entretanto, se o movimento animalista e a população como um todo não souber não valorizar essas leis, infelizmente, elas terão poucas chances de serem executadas. Importante enfatizar isso, não é, deputada? Pode passar? E aí, agora, eu vou discorrer de uma forma mais aprofundada para além de cães e gatos, aproveitando essa oportunidade tão importante. qual é o cenário atual de Minas Gerais quanto aos animais? Os órgãos afins, poderes executivos, educação, saúde, meio ambiente, planejamento e segurança. Esses quatro precisam obrigatoriamente atuar de forma integrada se a gente quiser que essas leis sejam executadas. O poder legislativo fiscalizando o cumprimento dessas leis, o judiciário e o ministério público. Pode passar? E aí, o segundo item daria uma audiência por si só, dada a grande sobrecarga que as organizações de proteção animal, os protetores e protetoras individuais assumem para si em decorrência da omissão do poder público e do descumprimento dessas leis. Há uma gravidade quanto à sobrecarga, o adoecimento, eu tenho falado com o nosso presidente da Comissão de Proteção Animal, o nosso povo está adoecendo. As protetoras e protetores estão adoecendo psicologicamente, fisicamente, dada a sua incapacidade de mudar a realidade. Os conflitos com a vizinhança, com os familiares no trabalho e também, pasmem, ainda são perseguidas por fazerem o que é da responsabilidade do poder público. Esse poder público, além de não fazer, ainda persegue quem faz. Isso é um absurdo. Só fazer uma intervenção aí. O que a Adriana falou é um assunto extremamente importante. Nós estamos vivenciando isso de dezenas, centenas de cidades. São pessoas, já falei isso no início aqui, é um tema para uma outra audiência pública, que nós temos que discutir, sim, a situação dos protetores, dos ativistas e dos responsáveis por abrigos. realmente são pessoas que estão na grande maioria. E o que é comum em todos nós protetores é que vivenciamos e convivemos com o sofrimento dia a dia. Porque o sofrimento do animal lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou em Juiz Fora ou em Minas, qualquer estado, é o mesmo. Para nós, dói da mesma forma. E o que tem acontecido e nós estamos vivenciando, e ontem foi uma realidade, só estou te cortando, Adriana, porque é uma coisa muito importante. Ontem, essa comissão, aproveito para agradecer a cada membro dessa comissão aqui, as nossas assessoras, que ontem foram visitar a realidade do abrigo da Isabela Freitas. A Isabela Freitas também é uma pessoa que está adoecendo, já está com problemas psicológicos, convivendo e tendo que desenvolver um trabalho e um dilema que assola ela todo dia. Como alimentar esses animais amanhã? Como tratar, dar tratamento, medicamento, atender esses animais? E outra, como recusar um animal que é deixado na minha porta, que está lá atropelado, que está lá com fratura exposta, que é a realidade dela e de diversos protetores? Então, é uma discussão extremamente importante, faz parte da necessidade que nós temos de fazer nesse diagnóstico em todos os municípios, que nós temos de fazer em parceria com os prefeitos, um diagnóstico com relação aos animais, com relação às políticas públicas municipais e as dificuldades dos prefeitos para enfrentar essa realidade, mudar essa realidade. Agora, a Adriana falou, é um tema de extrema importância. Nós, protetores, principalmente, os responsáveis por os abrigos e que têm no seu trabalho de proteção o recolhimento e o abrigo de animais resgatados, de maus trados, resgatados das ruas, essas pessoas estão se adoecendo psicologicamente, adoecendo fisicamente, envelhecendo. E é o que eu falei aqui no início, Adriana. Essa realidade vai chegar no poder público uma hora ou outra. É muito mais fácil as prefeituras e o Estado entender e trabalhar na prevenção do que deixar chegar ao ponto que está chegando em diversas cidades. Nós somos protetores aqui que, felizmente, grandes ativistas vieram a óbito. Isso pode acontecer com todos nós. E, na realidade, herdeiros de bens têm vários. Agora, eu posso garantir o seguinte, herdeiros dessas vidas não vão ter. Nem na família, nem nos amigos, vai ser difícil. E aí, qual é o destino desses animais que foram socorridos? Então, existe uma necessidade de nós fazermos um trabalho também com essas pessoas, até sensibilizar essas pessoas e mudar, estudar mecanismos para mudar e para auxiliar até essas pessoas que são problemas sérios. São pessoas que estão convivendo com o sofrimento diariamente e com angústia muito grande, interferindo, como a Adriana está falando, no seu trabalho, interferindo na sua vida pessoal, porque ela não tem mais vida pessoal, uma vida financeira, pessoal. Então, é um problema que tem que ser encarado pelo poder público. Graças a Deus, hoje, essa pauta está aqui na Assembleia, pela primeira vez sendo discutida. Graças a Deus, o Ministério Público hoje colocou esse tema através da doutora Luciana Imocular, da doutora Andressa, doutor Carlos Eduardo também, que fez um excelente trabalho que antecedeu o doutor Andressa. Esse tema hoje é tema também de discussão do Ministério Público. Agora, tem que ser um tema de discussão em todas as cidades, em todo o Estado e no governo federal. É um problema sério que as autoridades estão negligenciando. E só vai ter acesso ao problema depois que aconteceu o pior. Então, só queria fazer essa intervenção que vai ser um tema da nossa audiência pública foi solicitado por você que tem essa grande preocupação junto conosco e é uma preocupação muito importante. Nós temos que entrar nesse assunto até para que, como a doutora Luciana falou, nós mostrarmos às autoridades o outro lado da moeda, que muitas vezes não é enxergado. Então, essa comissão tem esse papel também de mostrar as dificuldades dos protetores e dar a vora aos protetores, aos animais e aos protetores ativistas em entidades. Pode continuar, Adriana? Bom, então, eu vou falar mais uma vez. Definitivamente, acho que isso não cabe mais nenhuma dúvida e perda de tempo, porque há muito a se fazer. Cuidar dos animais é cuidar dos humanos. E não cuidar dos animais em termos orçamentários de dinheiro público, porque sem ele a gente não vai conseguir ter os avanços, é importante trazer esse assunto aqui, que é base de tudo. A gente não investir dinheiro público no respeito aos animais, na castração em larga escala, principalmente num programa constante de conscientização da população, fiscalização rigorosa do comércio de animais e punição, no caso, de crimes contra os animais, sendo o abandono mais recorrente, a gente vai ter que gastar dinheiro público para cuidar da saúde do humano. Então, a gente abre mão de investir na prevenção para gastar no combate, principalmente da vida humana, no combate do risco da vida humana se perder no caso de zoonose, já aprofundando um pouco mais na minha fala. Então, fica aqui a reflexão. Nós estamos aqui, enquanto representantes e representados, pagadores de impostos e gestores desses impostos, desse dinheiro público, para aplicá-lo bem ou para desperdiçá-lo? Para ficar enxugando o gelo, como a gente sempre fala. Então, em qual minas que a gente quer ter? Fica essa reflexão. Vamos continuar. O crescimento das zoonoses e das não zoonoses. Leishmanioses, porotricose. É importante eu colocar isso aqui de uma forma mais aprofundada e didática, porque muitos dos que estão nos ouvindo aqui, que não participam da proteção animal desse universo, tenham a oportunidade de saber um pouco mais do que a gente vivencia no dia a dia. Então, leishmanioses. O ano passado, morreram mais pessoas por causa dessa zoonose do que dengue. Do que dengue. E esse dado concreto não refletiu em nenhum avanço nas políticas públicas. A esporotricose, a sinomose, que não é uma zoonose, mas acomete os cães e é muito triste, angustia muito a população. Five felve, no caso de gatos, a febre maculosa. Bom, e falar que o investimento, é o que eu acabei de dizer, reforçando, na prevenção das doenças nos animais, é menor do que o gasto no tratamento dos humanos pelo SUS. Vamos passar? Mais um? Vamos. Outra polêmica que está aí na boca de todos os protetores de norte a sul de Minas Gerais, em todos os grupos de WhatsApp, a polêmica da terceirização dos canis públicos e dos próprios que são geridos pela prefeitura. A condenação é quase que generalizada. Nós, que fazemos o papel de fiscais, enquanto povo, que somos exercendo o nosso controle social, vimos constatando a barbárie que é praticada nesses espaços. Custos elevadíssimos que deveriam ser destinados à educação e castração e que demandariam um recurso muito menor com resultados concretos e definitivos. A situação e destinação dos animais, como que esses animais são mantidos nesses espaços, a terceirização, como eu disse, o pregão, me desculpe ali a palavra, é pregão, que a gente correu o risco recentemente e absurdamente de, em Santa Bárbara, não é, doutora? Eles abrirem um pregão para eutanasiar os animais, mas nós, prontamente, recebemos essa denúncia, mandamos para a CDF e ela agiu como de costume imediatamente e proibiu essa prática. Atribuição absurdo, maior ainda à prefeitura disponibilizar o espaço, a estrutura e delegar às organizações da sociedade civil a responsabilidade por manter esses abrigos. Isso realmente é o maior dos absurdos. Lembrando que isso tem sido frequente, isso tem sido frequente e tem sido, o problema é que tem sido aceito por parte das organizações não-governamentais e que assumem aquilo, temporariamente achando que a cessão do espaço e tudo vai resolver o problema e aí encosta em uma obrigação maior para essas entidades que já estão totalmente sobrecarregadas. Então, quando tem essa, eu tenho procurado conversar com os prefeitos que sempre tem essa proposta e eu tenho chamada a atenção para que o local por si só não vai resolver problema nenhum. E o que vai fazer é onerar mais ainda a entidade, os protetores e a prefeitura faz o seguinte, olha, pronto, eu empurrei aqui a responsabilidade, pronto, já dei o espaço. E nós sabemos que o custeio é muito maior do que a cessão do espaço. Muito bem lembrado, deputado. É importante enfatizar, eu que estou aqui na condição de protetora, de ativista, integrante do movimento mineiro, falar para os nossos pares que a gente não pode, não deve assumir essa responsabilidade. Ele bem destacou, há parceiras nossas que estão com um pensamento enganado em relação a isso, eu conto com a compreensão de vocês, respeitosamente, para que vocês caminhem junto conosco, porque é importante esse alinhamento de nós, enquanto sociedade civil, enquanto organizações, para que a gente não aceite isso como uma resposta à solução dos problemas municipais. A gente vem percebendo algumas organizações por Minas Gerais recebendo esse espaço e agradecendo, comemorando. É importante ampliar o olhar para a gravidade disso. Isso, por si só, não resolve. Claro. Então, Adriana, só reforçando, a gente tem reunido muito com os municípios, às vezes, municípios importantes, como Divinópolis, por exemplo, que têm entidades protetoras já antigas e com um histórico de atuação muito importante. E, muitas vezes, eu percebo que é uma solicitação do movimento. E, assim, o movimento trabalha muito em parceria com o Ministério Público. Então, quando eu falo e acho que você não deveria aceitar, acho que o município não deveria fazer a sessão, as protetoras, são sempre protetoras, elas ficam muito perplexas. Como? E aí a gente tem que escorrer o histórico, apresentar outros casos em que isso ocorreu e que não foi positivo, para que elas se convençam a não aceitar o imóvel para fazer o canil. E aí o fim da história, a gente já sabe qual é. O município, na verdade, fica aliviado quando cria um canil, porque a protetora para de incomodar. Para de incomodar, porque ela fica sobrecarregada com os animais e não incomoda mais. Mas, em algum momento, é o que eu falo para os prefeitos, essa responsabilidade vai bater a porta dele de novo, porque é responsabilidade dos municípios tutelar a fauna, inclusive doméstica. Então, eu acho que seria muito importante, deputado Noraldino, haver um trabalho, talvez, alguma cartilha ou um seminário específico para um movimento de proteção ambiental. O que a gente nota é que são pessoas ótimas, totalmente imersas nesse trabalho, que dedicam não só o seu tempo, mas a sua vida à causa, mas que não sabem como se organizar. Isso é o perfil do protetor do animal, com todo respeito, é esse mesmo. São pessoas muito boas, muito envolvidas, muito dedicadas, mas que não sabem muito bem o que tem que fazer. Por exemplo, o movimento de proteção animal não sabe como conseguir recursos em fundos que já existem. São raros os projetos de fauna que a gente vê em fundos estaduais ou no próprio fundo do Ministério Público. Existe um fundo, que é o FUNEMP, agora. Então, isso prejudica muito o movimento. Adriana tem feito um ótimo trabalho através do movimento mineiro, mas o desafio ainda é muito grande. Então, eu gostaria até de sugerir para a comissão estudar a possibilidade de fazer um seminário voltado para isso, apresentando experiências positivas, criar um material de apoio para essas entidades do terceiro setor. Obrigada. E, ainda falando sobre o Caril, a gente está viajando por toda Minas Gerais e tive a oportunidade de conhecer o Caril. pode colocar três minutos para concluir? Depois você pode ter a oportunidade de falar mais, porque se não, só passar para as outras também e aí, depois eu deixo concluir. Não só a questão do Caril, eu tive a oportunidade de conhecer o de Alfenas e conversando com as parceiras, inclusive com a Renata, que me levou lá para ver de perto, o que acontece no caso de Canis? Eles constroem essa estrutura longe dos olhos da população em geral, colocam os animais lá e ali se tornam um depósito de cães e gatos. A população acha que está tudo resolvido e aí ou coloca essa responsabilidade para as organizações de proteção animal ou elas continuam angustiadas, exercendo o papel de fiscalização e continuando a cobrar, muitas das vezes. Ou, então, o mais grave, acham que aquilo ali é a solução. Eu dou uma pausa por aqui, porque é isso. Eu só comecei, vou falar de cavalo, capivara, zoológico. Então, você pode fazer o seguinte, eu vou te dar mais três minutos, pode ser? Porque aí eu passo a palavra para os outros integrantes e depois eu passo para você fazer a sua conclusão. Muito costume, não é, Noraldino? Mas é porque você é muito atuante, tem muito para o que falar e muito a contribuir. Todos os palavras são apreciadas por todos nós. Então, é muito bom ouvi-la, mas a gente só tem que dividir um pouquinho o tempo. Obrigada. E aí, importante, eu deveria colocar de vermelho ali, porque sem educação humanitária para bem-estar animal, sem a gente ir para as escolas, capacitar primeiramente os professores para multiplicar essa conscientização das novas gerações quanto ao respeito aos animais, nada do que nos antecedeu ou direi a seguir dará resultado concreto e definitivo. Então, esse, para mim, é o principal encaminhamento que passa da hora de acontecer, capacitar os professores para que eles eduquem as crianças. E, para além desses espaços, nos postos de saúde por meio de cartazes que o parceiro Átila bem colocou, em salas de espera, enfim, elaborar vídeos didáticos, nós sabemos, nós temos profissionais qualificados que podem fazer isso. Falta o quê? Pessoas vocacionadas ocupando os cargos adequados, como bem o Érico enfatizou. Então, a falta de investimento constante, constante, no programa de conscientização da população quanto à guarda responsável e respeito aos animais em geral. Dou uma parada aqui? Pode, depois a gente deixa, a gente passa para você concluir, pode ser? Claro. Eu só te agradeço, Adriana, e eu quero dizer o seguinte, não foi falta de esforço dessa comissão, do movimento mineiro de defesa dos animais, para que o Estado pudesse desenvolver um trabalho de capacitação com a Secretaria de Educação. Inclusive, aqui deixo uma manifestação de tristeza que, ao final do governo, uma das grandes lutas nossas, eu falo diretamente ao secretário, que é o secretário de Planejamento, o secretário Leovécio Magalhães, que fez um compromisso com essa comissão, fez um compromisso com a veterinária, ativista Flávia Quadros, com o Movimento Mineiro de Defesa dos Animais, que iria desenvolver, a Secretaria de Planejamento iria coordenar um trabalho de conscientização, de capacitação de todos os professores da rede estadual de ensino, que para nós é de extrema importância e não traria gasto nenhum para o governo, ou gasto mínimo para o governo, e infelizmente essa promessa ficou no vazio. Então eu deixo, eu chamo o secretário Leovécio para reflexão, que não foi uma vez só que nós tivemos no gabinete todos esforçando dentro do seu tempo, dentro do seu trabalho, que nos encaminhamos até o governo, até a cidade administrativa, suplicando uma ação que não teria custo, pelo contrário, teria um resultado muito positivo, tanto para a sociedade quanto para a imagem do governo. Mas infelizmente não foi dado pela Secretaria de Planejamento a devida prioridade para essa causa, que é diretamente ligada à saúde pública. Então deixo aqui essa manifestação minha, porque eu não poderia deixar de fazer, porque foi um esforço conjunto de vários ativistas, de vários representantes e foi um compromisso do secretário de Planejamento que infelizmente ficou só nas palavras e uma ação de grandiosa importância não foi efetivada nesse mandato. Nós poderíamos ter avançado em mais um ponto. Eu vou passar a palavra para a veterinária Ana Lys, mas antes eu queria fazer um pedido à doutora Ana Lys. Nós estamos marcando uma reunião com o CRMV. Houve um ofício circular da Secretaria de Estado e Educação para todas as escolas estaduais e aí eu peço a... Nós estamos encaminhando também ao CDF. Eu vou ler o ofício para que todos possam ter acesso a essa informação. Considerando a utilização do espaço físico das unidades de ensino para entidades sem fins lucrativos, fundamentado na Lei Estadual 11.942 e outras formas de sessão, a Secretaria de Estado e Educação de Minas Gerais determina que, em atendimento à recomendação exarada no ofício 1.235 de 2018 pelo presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, CRMV, em 28 de março de 2018, fica vedada a sessão do espaço das unidades escolares para a realização de procedimentos cirúrgicos de castração de animais. Conforme recomendação do CRMV Minas Gerais, a vedação visa resguardar a segurança sanitária dos espaços escolares, uma vez que os referidos locais não guardam condições higiênicas sanitárias adequadas para procedimentos cirúrgicos de castração, com risco de comprometimento de saúde dos animais, estudantes e população que transita no local, haja vista a possibilidade de proliferação de doenças e parasitas no ambiente escolar. Solicitamos à vossa senhoria dar ciência dessa determinação a todos os solicitantes de ensino subordinados a essa subintendência regional de ensino. Eu queria solicitar aí, Annalisa, você que tem bastante conhecimento, exposição à doença todos nós estamos diariamente, ainda mais com a quantidade de animais como já foi colocado aqui e a realidade de todas as cidades. O que eu entendo uma posição do CRMV é em parte para preservar a segurança sanitária e até os procedimentos de esterilização que são realizados nas escolas. O que eu quero pedir e quero conversar com o presidente do CRMV é que essa determinação trouxe um impacto significativo também nas escolas porque isso enquanto a gente está trabalhando fazendo um trabalho de educação humanitária você recebe pedindo ao governo do estado para poder fazer um trabalho de educação de capacitação dos profissionais de ensino esse documento traz um prejuízo muito grande para nós nesse sentido e também em outro eu acredito que o CRMV poderia ter tido um zelo maior e aí eu queria pedir para que haja essa reflexão um zelo maior nessa recomendação olha procedimentos cirúrgicos podem ser feitos dessa e dessa natureza por quê? Com relação aos trabalhos que são proferidos pela pela entidade pelo Ministério Público através dessas parcerias que são locais aonde ocorre a carcelação é dentro de uma unidade móvel e que é atendida todas as exigências da vigilância sanitária da da vigilância sanitária do CRMV então não há justificativa técnica para que esses procedimentos que estão dentro da normalidade sejam proibidos de fazer em um local em uma escola em um local do estado porque expostos nós estamos trabalhando quem trabalha nesses programas são veterinários são pessoas são técnicos na maioria desses programas eu acho que generalizar e fazer essa proibição é um prejuízo muito grande em todos os pontos de vista então eu sugiro eu quero fazer essa solicitação para que o ministério o CRMV possa fazer esse estudo técnico e fazer uma outra recomendação à secretaria de estado de saúde mostrando quais os procedimentos que podem ser realizados porque nós estamos o impacto é quase que até impedido de fazer o trabalho de educação humanitária que nós estamos trabalhando em todos então a gente faz um trabalho de educação humanitária aí chega lá está proibido de desenvolver o programa que é um programa aprovado pelo CRMV atendido todas as resoluções e regulamentações então eu queria eu sei que não não foi assim não foi você eu não disse mas eu pedi só para você como membro para poder levar isso eu tenho tido boas referências do novo presidente do conselho acho que é um nós estamos vivenciando um novo uma nova realidade relacionada ao conselho graças a Deus que o ex-presidente saiu do CRMV que eu nunca vi um presidente do conselho regional de medicina veterinária que não tivesse preocupação com os animais como o antigo presidente graças a Deus já não está mais aqui em Minas Gerais mas nós temos um outro presidente que ao meu ver tem uma outra visão então eu queria que levasse isso aí ao Bruno para que ele pudesse refletir analis e você com todo conhecimento técnico sabe que o meu pleito é um pleito justo e ninguém melhor do que você que vivencia toda essa realidade toda a luta dos protetores e o trabalho técnico e tem o conhecimento técnico para verificar que esses procedimentos não trazem prejuízo nenhum às escolas às crianças e não colocam em risco nenhum dos dos integrantes do setor de ensino então com a palavra agora Ana Liz para quem está conhecendo agora Ana Liz é uma é uma das referências nossa no estado de Minas Gerais na medicina veterinária uma grande ativista uma grande protetora uma excelente profissional referência para essa comissão referência para o ministério público uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e tem um histórico de vida na proteção animal histórico de trabalho que merece todo o respeito não só de Minas Gerais mas de todo o Brasil Ana Liz você tem a palavra por 10 minutos Obrigada Noraldino por tantos elogios boa noite quase boa noite boa tarde a todos cumprimento todos os componentes na mesa aqui na pessoa do Noraldino obrigado pela oportunidade primeiramente em nome do conselho já comecei sendo o Noraldino já com esse ofício que é realmente polêmico eu estou sabendo mas vou responder mas a minha fala aqui que é 10 minutos para a gente conseguir passar para vocês tudo enquanto conselho enquanto profissional é uma questão muito importante que eu estou falando aqui pela visão da medicina veterinária agora representando o conselho é que foi dito aqui da questão da falta de capacitação do executivo e aí passa pelo médico veterinário porque políticas públicas para animais o principal autor é o médico veterinário e se ele não está capacitado se ele não está politizado se ele não está por dentro dessa problemática realmente nenhum município vai fazer a diferença e geralmente se o veterinário não sabe resolver o problema ninguém da prefeitura vai resolver então realmente um profissional capacitado ele vai mudar todo o município a gente sabe disso por exemplo não gosto de ficar falando mas Itabirito hoje o município que eu atuo tem política pública porque eu lutei desde até em 2006 2005 quando eu lutei pela castração e o povo ficava rindo da minha cara hoje a gente virou referência então assim hoje o cenário já é outro está muito fácil então o papel enquanto eu assumir de ir para o conselho e virar conselheira e eu acho que só do Bruno ter me convidado é que ele realmente quer fazer a diferença porque ele sabe do meu ele avaliou o meu currículo da minha trajetória eu fui homenageada no conselho parabéns Bruno pelo conselho pela minha atuação aí na Samar que depois fui virando referência então assim o conselho hoje é uma nova fase e a gente entende eu principalmente que o médico veterinário então tem que ser capacitado e como é que é isso tem que ser capacitado desde a faculdade e nós a gente tem que fazer a diferença não só na saúde no meio ambiente como a Adriana colocou mas também na agropecuária porque os animais muitas vezes eles ficam perdidos eu brinco que principalmente cães e gatos estão no limbo nenhum ministério nenhuma secretaria quer assumi-los a saúde fala que não é dela mas é de todos e o momento agora está muito bacana porque o conselho vai assinar um termo de cooperação técnico com o ministério público então eu estou no conselho eu sou parceira do CEDEF então está tendo essa aproximação parceira aqui da comissão há muito tempo então realmente a gente está estreitando e o conselho ele vai agora a partir de agora a gente está montando comissões a gente já tem uma comissão da esporotricose a gente já está discutindo sobre a esporotricose a Carla Sass está lá nós temos a Miriam que é da clínica Gato Leão Dourado que é a nossa secretária-geral que vem da clínica do amor incondicional aos animais então a gente tem uma comissão de vários representantes onde nós estamos aí criando protocolos mostrando que é possível fazer e agora eu estou montando a comissão de bem-estar animal onde nós vamos discutir todas essas questões dos animais silvestres viu Adriana vamos ter representantes se Deus quiser do Ibamo Daniel ele a gente já vai ser convocado hoje conversei com um grande colega que é da Vicultura questão do bem-estar da suínocultura bovinocultura então de todos os animais nós vamos trabalhar a Bárbara Globeth está já também na comissão então são pessoas que fazem a diferença dentro dessa comissão a gente vai ter um grupo de discussão sobre manejo populacional de cães e gatos onde nós vamos discutir os assuntos de castração de atendimento a baixo custo onde eu tenho colegas da Anclivepa lá no conselho onde eles vão entender que eles têm um papel social então eles estão vendo com muito bons olhos os colegas eu comecei efetivamente no conselho esse mês então esse ofício que foi eu estava ciente mas assim foi uma visão ainda do antigo o conselho ainda tinha pessoas que ainda não conheciam muito então realmente por um problema pontual que acontece foi tomada uma decisão sem pensar muito dentro dessa comissão também vai ter um grupo de desastres que é uma questão que desde que teve o problema em Rio Casco o conselho nos apoiou pagou diárias a médicos veterinários para ir fazer trabalho trabalho de castração lá também da acumuladora que perdeu muitos animais então assim a gente está com tudo agora para fazer essa parceria e dentro dessa comissão de esporotricose que a gente reuniu semana passada já surgiu uma conversa do Rodrigo Said da secretarista do auto saúde a gente fazer esse ano ainda com apoio da comissão do meio ambiente da saúde da agropecuária não tem como fugir de fazer o primeiro seminário ou fórum de manejo populacional do estado e tem que ser para todo mundo o executivo tem que vir com representantes de todas as regionais de saúde fazer o evento grande onde o estado a gente sabe da situação do estado mas fazer é um evento gratuito que vai ser principalmente para gestores gestores públicos mas também com a proteção animal claro todos os atores envolvidos setores entidades todo mundo então a partir daí a gente está dando o pontapé inicial depois vem as capacitações pelo ministério público que a gente já fez em Formiga tudo indica que agora no final do mês nós vamos fazer capacitação em Campo Belo para quê? para mostrar para o veterinário principalmente porque não tem jeito se envolve animais a gente tem que ter um responsável técnico e é isso que é o grande problema que eu tenho que ver do lado do veterinário que muitas vezes as ONGs não tem um responsável técnico então fazem isso faz um mutirão de castração vai lá um veterinário bom cirurgião mas no pós-operatório não deixa nenhum técnico os animais morrem usam lacre os colegas infelizmente isso é para qualquer profissão mas tem colega que aceita também trabalhar de qualquer forma e quem faz errado e põe em risco a vida dos animais merece às vezes ser penalizado e às vezes penaliza um profissional mas também penaliza toda uma rede que já está funcionando mas enquanto conselho até porque se eu tenho um responsável técnico se eu tenho que ter um projeto igual a questão dos castros das móveis das móveis do projeto Noraldino estão todos lá dentro do padrão que tem que ser porque isso é cuidado com os animais e o que está acontecendo é muita denúncia no conselho de mutirão que os veterinários às vezes são mercenários eles só querem castrar e não tem um programa educativo isso não é controle populacional isso é simplesmente isso vai lá na clínica e paga mas as pessoas querem vender um serviço barato e que aí montam lá não tem um ambu que é para se ter uma emergência na anestesia ou com uma anestésia que hoje não é aceito mais entre os veterinários o animal tem sofrimento não faz um pós-operatório e aí muitas vezes a proteção vem reclamar que a gente está embarreando não, nós estamos pensando nos animais e aí larga não tem o RT morre animal quem que é penalizado? ninguém não tem um responsável técnico então o conselho hoje já entendeu nós vamos criar uma nova resolução que é baseado no conselho de São Paulo que tem uma comissão de veterinário de ONGs que é a presidente da doutora Vânia eu estive lá semana passada numa reunião eles estão preocupados com isso também e também nessa comissão nós vamos ver a questão do dinheiro a gente sabe que não é barato que é isso nós estamos ganhando castramóveis e não tem lá dentro nenhum aparelho nenhuma mesa vai castrar cachorro como gente? sem estar esterilizado usa o mesmo instrumental para dois animais é isso que acontece muitas vezes então nós queremos fazer o que? penalizar esses veterinários? não nós queremos capacitar depois que todo mundo for capacitar todo mundo entender os clínicos aí fazer a parceria fazer atendimento gratuito para quem precisa então nosso papel agora como conselho é essa conversa é nova fase então com a proteção lá para a Viu Adriana para a esporotricose já foi incluído o movimento mineiro para as reuniões porque primeiro a gente articula entre os veterinários mas como é tão polêmico tão complexo a gente tem que chamar os parceiros então a gente está pensando nisso e esse foro é exatamente no momento que a gente não quer que a esporotricose vire uma leishmania então é isso nós vamos sensibilizar cada um o SUS não pode gastar dinheiro com isso mas o Ministério Público pode ajudar o meio ambiente a agropecuária infelizmente não pode é um absurdo que nós estamos tentando mudar mas infelizmente mas pode diante de de estar provado epidemiologicamente a questão pode sim é difícil porque infelizmente o nosso município acho que 50% deles não tem um médico veterinário e não tem recurso próprio município de 5 mil 8 mil habitantes é difícil o recurso eu venho de município que tem recurso eu não preciso do dinheiro do SUS a gente usa o tesouro municipal lá para poder fazer as ações de controle animal mas tem muito município que não tem então é realmente como já foi dito são os consórcios ações em conjunto e conhecimento técnico então é isso que enquanto conselho hoje vamos rever vamos marcar a reunião sim nós já estamos lá até com uma uma lei junto com o Ministério Público aí uma minuta já vamos já procurar a comissão a questão de comércio de animais então assim o conselho hoje está se preocupando com questões que antes realmente nunca tinham preocupado então eu posso garantir que é uma nova fase e que o meu papel principalmente é articular todos esses atores sempre com o médico veterinário para fazer realmente política pública para que a 21 970 faça valer e o meu tempo já acabou mas eu acho que a gente tem que abrir uma discussão para a questão dos maus tratos que a gente conseguiu fazer uma comissão de proteção à fauna com técnicos veterinários biólogos e fiscal de meio ambiente então a coisa está dando certo é muito bacana é gratificante porque a gente tem técnicos que são realmente vocacionados então a gente tem essa fórmula é bom a gente dividir mesmo e multiplicar esse modelo aí obrigada eu que agradeço Annalise pelas palavras eu volto aqui fazer a referência ao novo grupo que está à frente hoje do CRMV nós temos reconhecido a participação e o envolvimento mais deste CRMV com a proteção animal com uma mudança de visão então eu deixo essa manifestação eu tenho certeza que nós vamos conseguir rever essa realidade mas eu volto a chamar atenção o que a Annalise falou é uma situação que é preocupante sim nós comprovamos aqui que podemos desenvolver um trabalho uma metodologia onde nós conseguimos fazer castrações com o índice de óbito e o índice de complicações pós-cirúrgicas lá embaixo o que não é a realidade na grande estou falando em parte dos mutirões que são realizados então o mutirão é importante é sim o ideal é que ele venha junto com a educação humanitária como a Annalise falou então Annalise o que eu sugiro se nós pudermos fazer isso em conjunto para que o CRMV possa também desenvolver um trabalho em conjunto com essa comissão em conjunto com o movimento mineiro e com o ministério público para nós criarmos na realidade já existem os protocolos mas para nós divulgarmos quais são os protocolos ideais para desenvolver os mutirões de castrações quais são as metodologias quais são as preocupações que devem ter nós temos um pouquinho de experiência você tem uma larga experiência a ONG tem experiência todos todos esses projetos que dão certo pode contribuir e para que nós possamos demonstrar também para os veterinários porque nós temos a gente sabe que nós temos problemas quando a gente vai desenvolver alguns mutirões de castração em determinadas cidades existe um movimento local dos veterinários daquele local que às vezes entendem entendem até de forma equivocada que aquele mutirão vai tirar dinheiro do bolso da clínica gente não é realidade na realidade o evento de castração quando a gente leva para uma cidade a gente dá um enfoque e demonstra o seguinte a valorização do profissional veterinário a importância dele na vida das pessoas e do ser humano e ao contrário do que se pensa quando aquela pessoa que não tinha condições e não iria levar aquele animal para a castração quando ela chega lá e vê que o seu animal foi bem cuidado o seu animal foi castrado se o seu animal ela recebe aquela educação aquele trabalho de educação humanitária aquela pessoa vai consumir o serviço do veterinário local porque ela vai ter formação que antes ela não tinha então nós procuramos em todas as ações que a gente faz incentivar e valorizar o trabalho do profissional local é lógico que muitas das vezes aquele profissional aquele estabelecimento ele não tem condições de desenvolver as castrações no mesmo custo que a ONG ajuda que o projeto que é viabilizado pelo Ministério Público ou pela Analis desenvolve porque a gente consegue comprar o material em grande volume existe uma constância na castração isso tudo faz com que nós possamos que a gente que haja a possibilidade desenvolver um projeto aonde o veterinário ganha bem as castrações são de baixo custo e o material utilizado é um material de primeira porque é adquirido grande volume e tudo então é importante para que nós também possamos para que cada um de vocês que estão aí nos assistindo que a imprensa que o CRMV o Ministério Público essa comissão o movimento mineiro possa mostrar esse lado para os veterinários daquela cidade nós não estamos indo para prejudicar ninguém nós estamos indo pelo contrário para ajudar grande parte eu posso dizer 90% é lógico que chega uma pessoa que tem condições e às vezes eu falo com o pessoal da ONG que falam gente se tiver animal de raça também caça também por quê? porque a grande parte desses animais se não forem castrados vão ser utilizados para comércio muitas das vezes sem conhecimento do tutor daquele animal do mal que ele está fazendo para a sociedade isso faz parte da nossa educação humanitária porque muitas das vezes essa pessoa vai lá procura um animal da mesma raça põe para cruzar e aí faz o que nós estamos combatendo e nós temos que parar de enxugar gelo então esse trabalho é trabalho de grande importância olha para quem não conhece eu fui visitar o hospital público veterinário da cidade de São Paulo para quem conhece antes do hospital ser concluído existia um movimento muito grande dos veterinários do estado de São Paulo para que aquele hospital público não pudesse ser concluído qual que era a imagem por quê? e a realidade às vezes as pessoas tem uma percepção que a gente tem que mostrar o outro lado da realidade a percepção era que aquele hospital público iria prejudicar grande parte das clínicas veterinárias se a gente fosse pensar assim não existia hospital público e hospital privado o que aconteceu? naquela localidade onde foi constituído o hospital o hospital público veterinário que aí eu tive a oportunidade de chegar lá ver como funciona conhecer o hospital público veterinário são 400 pessoas que estão na fila de manhã para levar o animal para ser atendido aí o que aconteceu? outras clínicas veterinárias foi vendo ali um nicho de mercado e fez o que? foram se instalando próximo ao hospital público veterinário e desenvolvendo consultas a baixo custo atendimentos a baixo custo procedimentos a baixo custo e com volume porque as pessoas chegavam lá para o hospital via aquela fila ali eu vou na outra clínica vou lá na outra clínica e grande parte dessas pessoas não seriam usuários dos procedimentos dos veterinários então a gente desenvolvendo esse trabalho nós estamos ao contrário do que se pensa valorizando o profissional de medicina veterinária os bons profissionais incentivando a sua utilização tanto é que antes da gente visitar a cidade a gente fala com o prefeito prefeito vê primeiro se tem alguma clínica na sua cidade que quer desenvolver o procedimento de castração no custo que a gente consegue aí quando ele leva para o veterinário veterinário opa eu não quero esse preço não dá para mim não porque ele não tem preparado para isso e aí ele entende o benefício que a gente traz levando esse programa então eu acredito analis que um trabalho do CRMV em conjunto com essa comissão com o Ministério Público estabelecendo os procedimentos exigidos para multilões de castração eu acho que vai ser de grande riqueza para nós os profissionais devem ser capacitados eu tenho visitado várias prefeituras e a gente vai verificando qual que é a realidade o que que é grande parte dos veterinários que são concursados grande parte deles tiveram aptidão para passar no concurso da prefeitura mas não estão aptos a desenvolver a medicina do coletivo eles não conseguem não tem aptidão para castrar estou falando grande parte deles então é um problema o prefeito quer desenvolver um trabalho lá de castração e ele tem um profissional concursado e não tem condições outras das vezes a gente já descobriu que o profissional que é uma responsabilidade isso a gente pode trabalhar junto com o CRMV e com o Ministério Público não é o profissional que está concursado na prefeitura a não ser aquele veterinário que tem esse interesse que tem uma realidade que vivencia a realidade que você vivencia tem esse esse amor essa vontade de fazer diferença na vida dos animais ele também ele tem ele não quer desenvolver programas de castração mutilões de castração ou desenvolver a castração porque alguns deles falam não fui contratado para isso isso aí é uma realidade outros é o seguinte nós sabemos que a proteção a proteção animal nós protetores somos muito ativos e você imagina o seguinte o profissional vai atuar naquela na sua cidade sem o mínimo de estrutura ele não quer atuar sem estrutura ele está colocando o nome dele em risco está colocando o nome dele em cheque e ele é responsável pela castração de todos aqueles animais e na grande maioria das vezes sabe quanto ganha um veterinário na maioria das prefeituras 2.500 reais então qual a motivação que ele tem para desenvolver programas para de maneira de controle populacional então há possibilidades nós temos conversado com algumas prefeituras ou analistas e isso a gente pode desenvolver um trabalho em parceria você imagina o seguinte se a gente consegue demonstrar para o prefeito colocar aqui quais são os protocolos e demonstrar tecnicamente para as prefeituras que a gente consegue fazer uma castração a baixo custo que a média se a prefeitura comprar com volume a média de material para uma castração consegue chegar a uma média de tanto de cão gato macho e fêmea de 40 reais 45 reais se comprar em volume 35 não sei depende da da licitação e a gente incentivar os prefeitos e eu já tenho feito isso a para os para os veterinários concursados estabelecer um adicional por castração porque você imagina aquele aquele profissional que está lá e está desmotivado ele vai ter por 15 reais uma castração se ele castrar 10 por dia ele está ganhando 150 reais a mais para a prefeitura é nada para a prefeitura é nada para o profissional é uma valorização e um incentivo a ele então se ele se o profissional tem condições de desenvolver o trabalho tem interesse de capacitação o poder público incentivo e da estrutura isso não é caro a gente consegue estabelecer aí um trabalho nas prefeituras é lógico que existem prefeituras que não tem o veterinário contratado outro assunto que a gente tem que pontuar aqui e aí eu já conversei com a doutora Luciana é a gente trabalhar agora com as prefeituras para colocar assim porque ainda tem prefeituras fazendo fazendo concurso para veterinários com esse objetivo e se ela não estabelecer no edital exigências para a contratação do profissional específico a gente vai jogar dinheiro fora vai chover no melhado e o problema vai continuar a persistir então esse outro encaminhamento que eu quero deixar para que essa comissão em conjunto com o CRMV e o Ministério Público a gente possa dar subsídio às prefeituras para as prefeituras que tiverem interesse de realizar concurso para a contratação de veterinários para a medicina do coletivo para atender esses programas que esses profissionais tenham a capacitação técnica para estabelecer esses programas porque senão o prefeito vai ter o mesmo problema às vezes sem conhecimento ele vai sobrecarregar a prefeitura sem efetivação do projeto e as prefeituras que não tiverem profissional e optarem por desenvolver o programa ou contratar porque isso tem prefeitura por exemplo a cidade de Juiz de Fora ela fez uma licitação e as clínicas que desenvolvem o programa de castração lá salvo engano é 110 reais 120 reais por procedimento ela economiza no 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 trabalho né porque os próprios protetores levam seus animais são cadastrados e levam os animais consegue viabilizar a clínica consegue viabilizar a baixo custo uma vez que ela tem volume para poder fazer então o que a gente o que a gente pode passar para as prefeituras é que existe possibilidade das cidades desenvolverem programas autônomos de manejo populacional ético obedecendo as reglamentações da legislação as resoluções do CMV enfim abaixe o custo e mudar a realidade sempre levando em consideração o que a Annalise falou que é muito importante educação humanitária nós não conseguiremos nós não conseguiremos evoluir e fazer o que a Adriana Araújo falou se nós não mudarmos a visão das pessoas a visão da sociedade das autoridades com relação aos animais isso é de grande importância é um desafio que nós temos como autoridade como órgãos instituídos de realizar no estado de Minas Gerais para que ele seja exemplo para outros estados nós temos excelentes instituições que nos dão apoio técnico e que tem condições de contribuir está aqui o Ibama que faz um trabalho excelente de excelência dá apoio a essa comissão sempre que solicita sempre está presente nas reuniões temos aqui a secretaria de estado de meio ambiente e aí eu fiz uma crítica aqui ao secretário de estado de planejamento eu vejo Magalhães fiz uma crítica devida porque foi um compromisso que foi feito e não foi realizado mas inversamente eu quero fazer aqui um elogio a duas pessoas eu quero fazer um elogio aqui ao secretário de estado de meio ambiente Germano e também ao Rodrigo Said porque foram pessoas que nos ajudaram a mudar a realidade do estado com relação a aplicação de recursos que era proibido não havia possibilidade de nenhum parlamentar antes dessa legislatura de colocar recursos na proteção animal em programas de proteção animal programas de prevenção hoje graças a um trabalho dessa comissão desses atores que aqui estão de um trabalho insistente com o apoio da secretaria de estado de meio ambiente e vou colocar aqui do Rodrigo Said que ainda encontrou muitas dificuldades devido a mentalidade a cultura não era cultura e ninguém entendia principalmente na vigilância sanitária que a gente estaria contribuindo com a sociedade fazendo esse trabalho mas nós conseguimos comprovar e eu quero fazer esse agradecimento aqui ao Rodrigo Said eu gosto de fazer justiça a todos que contribuem eu falo aqui e a Val Consolação é assessora do deputado Marcelo Alvaro Antônio e eu falo que essa comissão aqui todos os deputados que ajudam na proteção de defesa dos animais mesmo que não tenham afinidades ou que criaram afinidades eu faço questão aqui de agradecer porque acima da política nós temos um projeto do Estado nós temos uma causa que a causa está acima da cor partidária está acima de nome de partido de político A ou de político B eu acredito que se todos os parlamentares pudessem dedicar um pouquinho do seu tempo um pouquinho do recurso que lhe é cabido para auxiliar na proteção dos animais ele vai ter reconhecimento popular porque nós protetores já mostramos que nós temos força para eleger que nós temos força para tirar pessoas então ele vai ter reconhecimento popular e vai nos ajudar então eu torço que aqui numa próxima reunião numa próxima legislatura numa comissão de proteção dos animais tenhamos vários deputados que tem afinidade com a causa que pode nos ajudar nessa luta que não é uma luta fácil quando você está sozinho é uma luta difícil mas não preciso para isso eu preciso sensibilizar os meus colegas e é o que eu tenho feito tem vários deputados que tem auxiliado que tem aqui ajudado tem vindo aqui nas reuniões tem comparecido tem começado a visão começa a abrir da necessidade de 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 desenvolver programas olha recebemos aqui agora uma Amélia Oliveira médica veterinária de 18 anos no controle de natalidade de cães e gatos apesar de existirem políticas públicas favoráveis às ações realizadas de controle de natalidade ético mutirões de transação existem barreiras contundentes que de certa forma prejudicam ou impedem a realização desse trabalho qual o posicionamento de vocês aqui Amélia é Amélia Amélia Oliveira é Amélia do veterinário na estrada Amélia na realidade é isso que eu conversei com a Annalise e eu já te falei eu quero eu estou solicitando já que o gabinete possa agendar uma reunião com o CRMV com o Bruno para que a gente possa aí estabelecer as as metodologias se a gente entrar num consenso né Annalise para que as ações ocorram de forma efetiva com os bons profissionais eu Amélia para quem não conhece é uma veterinária também muito atuante ela é do grupo veterinário na estrada faz um trabalho maravilhoso atuou com a gente né Annalise no resgate dos animais da da Samarco e ouve só falando da Samarquia antes de concluir nós tivemos Júlio um avanço muito grande depois do rompimento da do rompimento da barragemagem de Samarco da Samarco nós conseguimos em parceria com o Ministério Público foi um requerimento nós conseguimos incluir no plano de evacuação coisa que nunca aconteceu no plano de evacuação de acidentes de barragem o plano de evacuação de animais também silvestres e domésticos também então isso foi um avanço porque quando nós chegamos lá não tinha nada preparado foi tudo foi tudo improvisado e aí que eu falo Amélia está falando sobre uma situação aqui é uma dificuldade da Amélia nós temos que tocar nesse ponto imagina Amélia vai para um lugar aonde não tem é isso que a gente tem que conversar aonde não tem a estrutura mínima para ela desenvolver os trabalhos então dentro do que ela tem dentro da estrutura mínima que pode ser exigido pelo nós temos que desenvolver e entrar em um consenso com o CRMV que pessoas que tem condições e competência e que atendem o mínimo exigido ela possa desenvolver essas ações em cidades que infelizmente tem lugares que não tem condições nem de enxergar carro nós estamos pensando em desenvolver um programa fora da ONG ajuda lá em na ilha grande quem conhece tem um grande protetor lá e o número de animais tem aumentado muito nós queremos dar o suporte a ele lá é um trabalho da ONG não com relação ao estado aqui mas fora do programa do estado mas lá não chega não chega é veículo como é que nós vamos fazer para atender aqueles animais lá como é que nós vamos como é que nós vamos fazer para poder desenvolver o trabalho lá e desenvolver o trabalho de castração e de serilização naquele local que não chega o veículo que está adequado então isso aí nós temos que chegar num consenso e eu acho que nós estamos num momento propício para isso com o Bruno à frente eu acho que todos nós vamos chegar no entendimento Amélia para que essas ações possam ser desenvolvidas com a segurança dos animais e dos procedimentos como a gente eu sempre falo olha eu eu não conheço problemas depois quando eu falo na Amélia a Amélia faz um trabalho muito bacana e faz é uma referência para nós não sei nem quantas castrações que a Amélia já tem no seu currículo acho que é uma das veterinárias que tem mais que tem no seu currículo maior número de castrações ela estava agora no México participando de um grande multirão de castração acho que foram 3 mil animais foi isso mais ou menos você sabe foram veterinários do mundo inteiro e a Amélia estava lá participando desse grande multirão e é uma pessoa que tem muita experiência e muito a contribuir com o CMV com essa comissão com a sociedade como um todo porque a Amélia já passou já desenvolveu trabalhos em locais que eu desconheço eu acho que é difícil um veterinário aceitar atuar em locais e dificuldades são poucos enfrentados como a Amélia já enfrentou então acho que é um momento muito importante eu já deixo eu estou fazendo isso com o gabinete mas a gente pode fazer juntos se você puder agendar aí eu marco com a Amélia para a gente desenvolver o trabalho essa que é a reclamação da Amélia ela não foi muito clara aqui mas você também entendeu a reclamação dela todos nós entendemos mas eu acho que é isso Amélia vamos marcar essa reunião para a gente poder desenvolver esse trabalho vou passar a palavra agora ao Júlio do IBAMA Júlio parceiro parceiro o IBAMA é um órgão que está sempre junto conosco um abraço lá no Daniel o Daniel está de neném novo exatamente não está podendo vir mais uma cria gente muito obrigado mais uma vez agradecer aqui o deputado Oraldino o IBAMA sempre participando principalmente na questão de animais silvestres a notícia que nós temos assim mais recente em relação como o senhor tocou no assunto do desastre ambiental lá de Mariana é que foi definido eu sou representante do IBAMA na Câmara Técnica de Biodiversidade para quem não conhece existem várias o desastre ambiental que aconteceu foi criado um comitê interfederativo do qual tem assento representantes dos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais Espírito Santo e também tem dos órgãos ambientais tanto do governo do estado de Minas Gerais como do estado do Espírito Santo e o IBAMA ele preside o comitê interfederativo uma das decisões do comitê interfederativo foi a locação de está previsto como medida compensatória a criação de um centro de triagem de animais silvestres apenas para a fauna silvestre na região de Nova Lima agora está nas tratativas projeto construtivo sendo avaliado mas é um caminho que nós estamos trilhando aí obviamente o estado está participando também o estado hoje nós temos uma ação de compartilhamento em relação a fauna silvestre dos nossos centros de triagem como todos sabem o dinheiro está curto está pouco e a gente está fazendo essa ação em conjunto para vocês terem uma ideia os dados que o Daniel passou só ano passado o nosso centro de triagem aqui recebeu 9.500 animais silvestres praticamente 90% desses animais são parceriformes esse ano até o momento se não me engano pela estatística até mais de 2018 chegou a 3 mil animais uma das questões que na verdade a gente tem lidado com isso no centro de triagem para quem não conhece eu estou vendo aí discutindo a questão dos canis públicos do recebimento é que os centros de triagem que são responsabilidade do poder público devem receber animais oriundos animais silvestres oriundos de recolhimentos em vias públicas entrega espontânea de pessoas que tem animais em situação irregular e animais apreendidos em operações de combate ao tráfico de animais silvestres só que também chegam animais em determinadas circunstâncias às vezes recolhidos até por outros agentes públicos mesmo dos órgãos do próprio IBAM e tal às vezes chegam inadvertidamente animais silvestres oriundos de empreendimentos e o que quer dizer isso? muitas vezes uma empresa e já aconteceu isso algumas vezes mais tempo atrás eu acompanhava isso com certa frequência esses animais silvestres por exemplo raposas cachorros do mato apareciam no pátio de uma empresa no interior e esse animal era recolhido às vezes era apreendido pelo corpo de bombeiros ou pela polícia ou por um representante do órgão ambiental e era trazido para o centro de triagem hoje na verdade no conceito técnico que nós trabalhamos esta atribuição quando um animal silvestre é encontrado numa situação por exemplo se está machucado se está digamos assim numa situação que ele entrou numa estrutura e que ele não consegue sair essa responsabilidade é do empreendedor é da pessoa jurídica do empreendedor e por que isso? isso porque o empreendimento ele tem um licenciamento ambiental tem todo o caminho das pedras os procedimentos de licenciamento ambiental esse procedimento qualquer animal silvestre que apareça ali ele tem que estar recepcionado num chamado plano de controle ambiental ou seja não é função do poder público dar atendimento àquele animal e isso é uma coisa que a gente deve externar principalmente para para a população e para outros representantes de órgãos públicos para isso não virar com frequência aparecerem animais que deveriam ser responsabilidade da iniciativa privada de um empreendimento licenciado se por acaso aquele animal for encontrado dentro do empreendimento a empresa ela deve ter um contrato com a clínica veterinária ou mesmo com uma organização e responsável por receber aquele animal reabilitar aquele animal e retornar ele de volta à natureza se possível eu falo isso porque isso acontece com frequência dentro de Belo Horizonte para quem não sabe existem chamadas estações rádio-bases que é o nome técnico para antena de telefonia celular para vocês terem ideia nos estádios de Minas Gerais são mais de até mais de 2002 são mais de 9 mil antenas de telefonia celular e durante determinadas épocas do ano elas são objetos de manutenção e muitas vezes tem várias espécies de aves de rapina ou de outras aves que fazem ninho nessas estruturas e muitas vezes a empresa já aconteceu da empresa chamar ou a polícia de meio ambiente ou o próprio IBAMA ou o corpo de bombeiros para fazer retirada daquele animal isso não deve ser feito a empresa ela licenciou a antena ela é a proprietária da antena a responsabilidade é dela de fazer aquele procedimento seja de retirada de ninho ou seja de um animal de um animal de um rapinante que esteja machucado ou caiu da antena no filhote a responsabilidade é da iniciativa privada isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro porque alguns anos atrás eu recebi a ligação de um CEO de uma empresa que tem uma filial em São Paulo e ele estava justamente procurando essa questão como é que fazia o atendimento desses procedimentos e tal eu resolvi e eu sou muito curioso eu fui consultar o portal da empresa da sede deles nos Estados Unidos o protocolo todo de recebimento de animais silvestres foram eles que se estabeleceram junto com o poder público de cada estado norte-americano ou seja por que não replicou isso no Brasil o que eu quero dizer com isso existem várias situações em que não é responsabilidade do poder público fazer o atendimento e essas situações estão dentro desse contexto por que? não se deve confundir por que? existe um procedimento licenciatório sendo feito existe todo um procedimento a medida mitigadora existe uma medida que deve ser tratada se um animal apareceu numa situação dessa dentro da área da empresa é responsabilidade da empresa era ter profissionais ou contratar profissionais habilitados para fazer aquele procedimento obviamente tudo com autorização qual que é a função do poder público autorizar aquilo ali eu falo isso porque a Adriana vai tocar nesse assunto eu já estou sem tempo aqui mas a Adriana vai tocar na questão das capivaras capivaras em reservatórios ou lagos grande parte dos problemas com capivaras eu digo que a capivara não é um problema às vezes é a população que fica incomodada alguns gostam outros não gostam mas em resumo o que está acontecendo as prefeituras em alguns municípios elas nos procuram hoje temos um termo de referência dos procedimentos que devem ser feitos para fazer um plano de manejo de fauna em vida livre para as capivaras às vezes o município se vê numa situação que é o seguinte ele tem uma lagoa e ele é proprietário daquela lagoa é a mesma coisa que no município de Belo Horizonte muita gente se pergunta quem é o proprietário do reservatório da Pampura que é uma lagoa artificial é o município de Belo Horizonte ou seja ele é um empreendedor ele tem que cuidar ou seja a responsabilidade é dele ou seja vários municípios nos procuram pedindo olha vocês podiam a gente conversou com a polícia de meio ambiente aqui mas eles falaram que eles não podem fazer nada mas a gente quer que o poder público vocês tem que vir aqui recolher esses animais eu falei olha não é a função nossa nós encaminhamos o termo de referência vocês avaliam e você mas nós não temos condições de fazer isso olha mas é sua obrigação entendeu a lagoa é uma propriedade do município mas a gente não pensou que encontrar uma situação dessa alguns municípios digamos assim tentam transferir a situação da responsabilidade outros não outros têm agido entram em contato conosco nós encaminhamos a documentação e qual que é a nossa função a gente avalia esse plano de manejo como foi feito aqui no município de Belo Horizonte e emitimos autorização de manejo que é para os procedimentos de castração vasectomia dos machos justamente para ter um controle daquela população de capivaras isso é uma situação eu sempre falo questão de fauna silvestre em área urbana não é um privilégio do Brasil não é de Belo Horizonte não é de Minas Gerais em qualquer lugar do mundo você vai ter sempre essas situações então o que a gente tem feito a gente tem encaminhado justamente isso de orientação orientação dos outros órgãos públicos justamente para definir os parâmetros dos procedimentos que devem ser feitos como o deputado mesmo falou a gente tem que saber exatamente até onde que termina a responsabilidade do órgão público e a responsabilidade de um ente privado por exemplo então eu acho que é importante isso e principalmente eu acho que as organizações governamentais muito cuidado na hora de atender às vezes no anseio como o deputado mesmo falou de tentar resolver uma situação que na verdade a priori não é responsabilidade não é responsabilidade delas ou de receber de cuidar de um canil não é responsabilidade aí é responsabilidade do poder público ou responsabilidade de uma empresa mas a pessoa às vezes quer dar uma solução quero resolver uma situação rápida não tire a responsabilidade quem é o responsável por e eu falo bem claro de enfiar a mão no bolso e pagar a conta quando realmente é devido estar dentro de uma área da empresa a responsabilidade é dela isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro em relação às atribuições do que que é o público e do que que é o privado qual é a responsabilidade de cada um ok Júlio muito obrigado pelas suas contribuições mas o Ibama sempre nos apoiando sempre dando a sua contribuição eu queria te passar Júlio eu sei que está lá no comitê interfederativo perdão estou na câmara técnica de biodiversidade mas a gente tem diálogo com o comitê interfederativo a realidade é a seguinte nós temos um problema sério eu a partir desse mês eu já começo a manifestar e na realidade mobilizar as pessoas porque a Samarco e eu falo a Samarco e não a Fundação Renova que a Fundação Renova foi criada na minha avaliação para proteger a Samarco para proteger a Samarco ela e com relação aos animais que é referente a essa comissão eles não é lógico que nós estamos monitorando os animais que foram resgatados estão sendo monitorados estão sendo atendidos estão sendo monitorados pelo Ministério Público por essa comissão mas isso não é nada mais nada menos do que a obrigação da Samarco eu sempre gosto de falar Samarco porque as pessoas não falam Samarco não fala Renova o acidente foi na barragem da Samarco e a Samarco tem que responsabilizar pelos danos ocorridos no acidente essa conversa de Renova de Renova de Renova eu conheço e discordo da forma que foi tratado eu conheço e discordo agora cadê a contrapartida as medidas compensatórias medidas mitigatórias referente aos animais que foram afetados pelo rompimento da barragem olha eu rodei conversei com todos os representantes da Renova enviamos projetos porque no início houve um compromisso da Samarco com a comissão de desenvolver um programa de manejo populacional em toda a bacia do Rio Doce onde foi afetado pelo rompimento até agora nada houve um comprometimento depois foi montada a fundação Renova a fundação Renova nós discutimos aí havia um entrave relacionado ao Ibama eu saí daqui de Minas Gerais fui lá no Ibama reuni com a a diretora do Ibama esqueci o nome dela a presidente a Sueli a Sueli resolvemos o entrave que tinha relacionado a Ibama foi para a Câmara Técnica não foi aprovado pela Câmara Técnica relacionado porque houve um problema a questão dos animais domésticos não é da saúde não é responsabilidade da saúde não é responsabilidade da Câmara da Câmara Social esqueci o nome da Câmara acho que sócio-economia é é responsabilidade de quem então da sociedade então a Samarco não ainda não resolveu as medidas compensatórias as medidas mitigatórias relacionadas aos danos que foram causados pelo rompimento da barragem com relação aos animais eu fiquei lá 15 dias o Átila estava lá a Ana Lee estava lá a polícia ambiental estava o corpo de bombeiro e não foi um nem dois nem dez nem cem animais nem mil animais que perderam suas vidas devido ao rompimento da barragem não foram milhares de animais que agonizaram com o sofrimento que agonizaram com o rompimento da barragem centenas deles nós conseguimos salvar entrando na lama com apoio de voluntários para que nós não tirássemos aí a função do corpo de bombeiro que era ainda achar as pessoas desaparecidas salvar as vidas das pessoas nós nos mobilizamos e fomos lá resgatar obrigamos que a Samarco pudesse estivesse arcando com os profissionais que estavam lá fora os voluntários mas não houve medidas compensatórias aos danos aos animais havia um acordo que a Samarco iria arcar com um grande programa de manejo populacional ético em todos os municípios afetados pela bacia do Rio Doce era o mínimo o mínimo que a Samarco podia fazer o mínimo seria bom para a Samarco porque ela demonstraria uma sensibilidade ela teria uma visão mostraria uma outra visão uma preocupação com relação aos animais seria bom para os municípios afetados porque uma vez que a gente tirava da nossa preocupação o trabalho de manejo populacional é acho nesses municípios e não é caro não para a Samarco é barato para a Samarco não custa absolutamente quase nada nem para a fundação renova mas não houve sensibilidade não houve vontade e interesse para que esse trabalho fosse feito e eu quero deixar claro aqui que nós não iremos aceitar isso da forma como está acontecendo não aqui vocês estão falando com um deputado que não tem rapo preso com empresa que não tem envolvimento com irregularidade nenhuma e que não vai aceitar que não iremos aceitar estou falando não só por mim estou falando na sociedade que os danos causados a vida não humana seja deixado de lado pela Samarco então eu deixo esse recado aqui para a Samarco aos dirigentes da Samarco nós estamos acompanhando todos os processos espero que essa fala possa servir de sensibilização aos integrantes da Samarco que agora agora o jogo sabe o que a Samarco faz? não, nós estamos passando dificuldade financeira nós estamos passando uma dificuldade gigantesca aqui quando parou a operação e os bilhões e bilhões e bilhões de reais que foram que a Samarco obteve de lucro aqui agora não vale nada então é importante que a Samarco assuma a sua responsabilidade assuma a sua responsabilidade social assuma a sua responsabilidade socioambiental e que inclua nessa responsabilidade as vidas não humanas que foram ceifadas os animais que ficaram agonizando e que nós não tivemos condições de socorrer e que foram inúmeros então peço ajuda Júlio eu sei do apoio do IBAMA mas é preciso que nós possamos sensibilizar a Samarco e que ela assuma suas responsabilidades e não se esconda atrás de uma fundação a Fundação Renova com a palavra o nosso tenente da nossa querida Polícia Militar de Meio Ambiente Tenente Adenilson Brito comandante da Primeira Companhia de PM de Meio Ambiente Boa noite a todos na pessoa do senhor Major Juliano Tran que é o nosso comandante por motivos já agendados não pôde comparecer pediu que eu participasse dessa importante reunião dessa comissão extraordinária não é a primeira vez que eu participo vou procurar ser bem breve só que tem dois pontos aqui que eu não posso me furtar a comentar o primeiro seria a situação do decreto 47.383 que a doutora Luciana falou com propriedade ela citou o nosso comandante coronel Cássio em uma reunião com ela ele realmente falou o que acontece que nós fazemos parte do SISEMA mediante convênio então mediante convênio nós temos o poder administrativo para fazer autuação administrativa e com o decreto anterior até 2017 era o 44.844 a gente podia fazer autuação administrativa tanto para fauna quanto para animais exóticos a fauna silvestre a fauna exótica e a fauna doméstica hoje com o advento do novo decreto e aí coincidiu com a nova lei a 22.231 e como o deputado Donaldino já falou bem coincidiu ela veio para fortalecer o decreto e o decreto retirou essa autuação administrativa então os animais que estão mais próximos do ser humano não fazemos essa autuação resultado a guarnição chega no local detecta a situação de maus tratos mas não toma as providências administrativas por que? segurança jurídica nós não podemos fazê-lo a lei 22.231 conforme bem disse lá em contagem está sendo muito bem utilizada o município pode fazer autuação administrativa o que a polícia militar está fazendo ela detecta a situação de maus tratos toma as providências criminais e envia cópia do BO mediante ofício para o ministério público e para as respectivas prefeituras então 853 municípios todos recebem o BO narrando o fato que detectou-se ali naquele local o crime de maus tratos então mediante a lei a prefeitura pode tomar essas providências contagem faz isso conforme bem falou aqui o nosso colega Eric bom nesse sentido a polícia militar conforme já prevê a lei também está à disposição do município para sentar e alinhar juntos convênios para que a polícia militar possa continuar realizando essa autuação administrativa até que o estado defina-se que o decreto possa fazer essa autuação a outra situação que foi um pouco discutida é justamente a questão do treinamento do policial militar nós policiais militares do meio ambiente temos treinamento e capacitação o ano passado nós tivemos treinamento com o ministério público esse treinamento foi estendido a todos os policiais através de capacitação os que vieram para Belo Horizonte fizeram treinamento disseminaram para o estado os policiais militares que é do POG que a gente chama de policiamento ostensivo geral tem um treinamento que é o treinamento policial básico e lá esses militares são treinados de situações básicas para chegar e detectar uma situação de crime detectou pode tomar providência ou aciona o pessoal do meio ambiente para fazer as medidas de praxe principalmente de questão administrativa que hoje não está sendo feita o que que acontece que muitas vezes às vezes é questionado o trabalho da polícia militar de meio ambiente nesse sentido a gente a gente recebe vários tipos de denúncia então a Adriana por exemplo costuma demandar a gente muito situação de maus tratos o gabinete do senhor deputado também essas denúncias geralmente a gente chega no local configura-se o crime então toma-se as providências nós recebemos através do DDU muitas denúncias desse total 90% não se configura crime de maus tratos o que que a gente percebe ali situação de perturbação de sossego é uma pessoa que não gosta do barulho do cão que não gosta de uma situação de cheiro então ela não convive bem com aquela situação então ela denuncia não maus tratos ela denuncia a perturbação a guarnição chega no local é uma denúncia anônima se não tiver o perturbado se não tiver a pessoa que fez a solicitação a gente não consegue dar prosseguimento a esse tipo de ocorrência se chegou e detectou os maus tratos sim é feito o BO então o questionamento que aí é muitas vezes a gente é questionado e infelizmente a gente ainda tem um gargalo só fazer um posicionamento aqui o que o senhor está falando é de grande importância porque a gente faz esse filtro dentro do gabinete na hora que a gente vai enviar as denúncias à polícia ambiental e é muito importante que a população tenha esse conhecimento o senhor está falando que é de extrema importância porque isso acontece muitas das vezes você sobrecarrega uma polícia que já tem uma estrutura apesar da vontade dos policiais já tem uma estrutura precária eu estou falando precária no número de policiais disponíveis para poder desenvolver ações que realmente trazem resultados e são importantes então é importante a população entender a gente por isso que eu falo tenente a visão a educação humanitária talvez seja a maior a política mais importante que nós devemos focar porque nós temos que sensibilizar a população em todos os sentidos com relação aos animais quais são as funções de cada órgão quando eles devem ser chamados qual é a função e qual é o papel da sociedade na defesa dos animais então só quis fazer essa intervenção porque é de extrema importância para que as pessoas antes de acionar a polícia ela possa fazer um filtro e entender o seguinte isso é realmente importante eu preciso deslocar uma guarnição da polícia para poder verificar isso aqui então vou te concluir o tenente mas é só para poder fazer essa intervenção não, perfeito então dessas demandas que chegam principalmente pelo canal que é o 181 que é um canal importante que ajuda muito a gente detectar infrações e crimes como não tem é anônimo então muitas vezes a gente não consegue configurar a situação de crime dos maus tratos essa situação do crime de maus tratos aí também é um outro gargalho que nós temos porque como o maus tratos é um crime de menor potencial ofensivo ou seja a pena é de 3 a 1 ano então menor de 2 anos menor potencial ofensivo no artigo 32 está citando isso aí da lei 9.605 tem projetos para mudanças e de repente isso aí possa facilitar até a gente conseguir autuar de maneira mais severa a pessoa que comete esse tipo de maus traços então não necessariamente eu tenho que conduzir essa pessoa à delegacia porque se vai ser feito um TCO essa pessoa se ela se comprometer a comparecer em uma data pré-determinada pelo juizado eu não posso impor a ela à prisão porque ela vai comparecer no juizado na data prevista então eu não farei essa condução a outra situação que eu falei que seria o gargalo era justamente a situação que o animal infelizmente para nós que amamos animais é considerado coisa pela lei então o código civil fala que o animal é uma coisa eu não posso chegar numa residência e tirar essa coisa da pessoa sem o consentimento dela e sem uma determinação judicial porque eu tenho que ter segurança jurídica para fazer o meu trabalho se não acontece o que o colega falou aqui eu vou estar trabalhando de uma forma errada então até que a gente consiga definir também já temos projetos de lei para entender essa situação da sinicência do animal para entender que o animal ele não é bem material é imaterial porque a gente percebe que ele tem sentimento a gente percebe isso nele então até que a gente tenha essa mudança na lei realmente fica difícil para a gente conseguir legalmente conduzir essa pessoa presa e ela possa pagar realmente o mal que ela fez basicamente seria isso estou à disposição para a sequência desse trabalho senhor deputado muito obrigado tenente é bom que as pessoas reconheçam a dificuldade da polícia e aí eu vou falar de mais uma outra dificuldade é o seguinte você imagina o seguinte o policial chegou no local e constatou os maus tratos nós temos um outro desafio e aí ele vai fazer ocorrência e vai fazer o que ele pode levar o animal mas ele vai levar para onde quem vai responsabilizar por esse animal isso é um problema que nós temos é uma realidade que nós temos e nós temos que pensar mecanismo para nós resolvermos esse problema o que a gente criou na criação da delegacia em Juiz de Fora do Núcleo nós desenvolvemos alguns locais onde a gente consegue conviver e aí sempre tem o apoio do tem um voluntário que está à disposição que faz essa análise prévia por exemplo chega a denúncia vai um protetor antes e verificar e verificar se tem uma forma de acordar e de sensibilizar aquela pessoa para que ele continue com o animal e haja um monitoramento e mão de obra para esse monitoramento nós temos aí diversas centenas de voluntários na causa animal que podem desenvolver esse trabalho agora é um problema sério com relação a tratar os animais como coisas nós temos aí um projeto de lei que está tramitando e nós esperamos que seja aprovado o mais rápido possível eu quero fazer aqui referência ao senador Anastasia aliás é o único senador de Minas único que se posiciona a favor dos animais e tem sensibilidade com os animais os outros o resto todos os outros se posicionou e votou contrário aos animais nas leis que estavam para apreciação no Senado Federal então fica aqui para o senador Anastasia o nosso reconhecimento é um senador que sempre se sensibilizou e sempre apoiou os ativistas em nenhuma vez Adriana está aqui já participou de reuniões com o senador ele sempre foi uma pessoa que teve consideração e respeito pelos pelos ativistas então fica aqui o nosso agradecimento foi contrário a vaquejada enfrentou enfrentou aí uma realidade brava no Senado mas teve firmeza e ficou do lado da vida do lado dos não humanos então fica aqui esse reconhecimento outra coisa que fique claro nós estamos aqui tem um projeto de lei é importante a mobilização da população nós conseguimos aprovar é o projeto de lei de nossa autoria que coloca põe fim a utilização de testes em animais para produtos aqui a Adriana está mostrando de cosméticos beleza higiene pessoal o projeto foi aprovado e foi vetado pelo governo e nós estamos nos mobilizando para que esse projeto vá para a pauta e nós possamos derrubar esse veto e mais uma lei aprovada no estado de Minas Gerais que certamente é referência como já é realidade em outros estados mas nós esperamos que o projeto que o veto seja derrubado eu tenho conversado com cada deputado mostrando a realidade mostrando que há alternativas que substituem essa covardia que são os testes em animais e não traz prejuízo a nenhuma empresa então a gente espera aí com a mobilização de todo mundo que seja aprovado existe também um projeto de lei aí o tenente esse problema nós estamos querendo resolver num projeto de lei de nossa autoria que é que estabelece o perdimento dos animais quando constatados maus tratos isso é de grande importância isso valoriza os protetores e valoriza também os animais então nós esperamos que esse projeto possa tramitar o mais rápido possível assim como um projeto que altera a lei 22.231 e aumenta a multa porque inicialmente o projeto que eu fiz foi a multa de 3 para maus tratos 5 mil maus tratos seguidos de lesão corporal e 10 mil quando esse maus tratos ocasionar o óbito aí foi feito um substitutivo na comissão de constituição alguns deputados acharam que era muito caro eu fico pensando o seguinte olha se o sujeito que maltrata um animal sujeito que tenha coragem de maltratar um animal de maltratar e fazer uma covardia com a criança e com o idoso gente esse sujeito ele tem que pagar é muito caro porque são seres altamente vulneráveis então 5 mil 3 mil 10 mil é pouco ele tem que pagar por isso e ter o perdimento dos seus bens porque doendo infelizmente aqui tem doendo o bolso para que as pessoas entenderem o tamanho da sua covardia muitas hoje o estado de Minas Gerais foi referência tenente que nós conseguimos pela primeira vez na história do Brasil a fazer a efetivar uma prisão por maus tratos foi na cidade de Iapim um grupo de pessoas se reuniram para mutilar os animais e colocar nas redes sociais e acharam que nós não iríamos atrás não nós tivemos e aí eu quero deixar o promotor de Iapim mais aqui nossos parabéns o nosso muito obrigado em nome de todos os protetores do estado de Minas Gerais de todo o Brasil foi referência ele atuou de forma significativa e também ao judiciário de Iapim que determinou a prisão de acordo com o trabalho feito do Ministério Público e da Polícia que indiciou os acusados por incitação ao crime e organização para o crime uma vez tinham seis pessoas unidas para desenvolver um crime então eles foram presos parte deles ainda estão foragidos então é muito importante que a gente faça referência a essas pessoas que são de extrema importância para nós então esse projeto do perdimento dos animais nós esperamos que seja aprovado o mais breve possível Adriana Araújo me chamou atenção aqui quando eu falei do acidente da Samarco aí eu peço desculpa que não é acidente é tragédia é tragédia não é acidente desculpa aqui você foi muito feliz em me chamar atenção porque o acidente parece que foi uma coisa acidental que não não estava prevista foi um fato isolado não nós sabemos que o que aconteceu ali foi não foi acidente e a mesma coisa quando a gente fala na hora que você falou eu já assimilei na questão de eutanásia tem muita gente muita prefeitura que fala ah os animais foram eutanasiados que eutanasiado que nada eutanasiado é quando aquele animal não tem chance de sobrevivência e você tira a vida para ele não sofrer mais para ele minimizar a dor então o que acontece na maioria das cidades chama extermínio massacre em massa não eutanásia então é bom que os protetores tirem da sua da cabeça as pessoas tirem da cabeça eutanásia é quando aquele animal não tem recurso a sua saúde está a tal ponto que ele não tem chance de sobrevivência isso não é a realidade nem na leishmaniose nós sabemos disso mas na leishmaniose nós vamos eutanasiar não se está com leishmaniose você está querendo exterminar por causa da leishmaniose não é eutanase é extermínio eu quero passar as palavras antes da Adriana aqui a Val Consolação que é presidente da ONG Vida Animal Livre cidade de Belo Horizonte uma pessoa que a gente tem bastante consideração Val as palavras você está com a palavra aí Oi gente boa noite não vou demorar não porque já está meio tarde eu só quero complementar a fala do policial aqui do meio ambiente a questão eu sou formada em direito trabalho tem um escritório de advocacia aqui no Barro Preto e a gente com essas questões do maus tratos e depois da lei 22.231 a nossa forma de levar isso mudou hoje a gente quando eu recebo denúncias todos os dias igual você Adriana a gente recebe mil denúncias de maus tratos todos os dias e a pessoa quando me procura eu pergunto você pode se identificar você tem as provas algumas pessoas tem algumas pessoas querem se identificar e mandam as provas para o meu escritório a partir da lei 22.231 a gente entra direto na justiça eu só peço a pessoa faça um boletim de ocorrência para que a gente tenha esse documento para que o juiz veja isso dá uma segurança para o juiz dar uma decisão e a gente tem tido excelentes resultados porque existe a lei a lei 22.000 existe e ela precisa ser cumprida e eu coloco também nas nossas peças a lei 9.605 que é a lei de crimes ambientais então as pessoas que praticam maus tratos precisam ter consciência que elas estão praticando um crime e que elas podem ser penalizadas judicialmente nós sabemos que infelizmente eles não podem ser presos ainda a gente acredita que isso vai mudar um dia brevemente os animais eles vão ter mais direitos é isso que a gente luta todos os dias é para isso que a gente está aqui e quando isso chega ou no juizado especial ou próprio na justiça comum a gente tem tido muitos ganhos na justiça comum e eu até prefiro a justiça comum porque lá você tem um pouco mais de recurso para poder questionar e ir no TJ quando vai para segunda instância os desembargadores hoje já tem uma visão mais da causa isso é muito eu tenho contato com dois desembargadores que são amigos pessoais e eles passam isso para mim Val a nossa mentalidade do nosso judiciário está mudando e os animais precisam dessa mentalidade então gente existe a gente não quer judicializar qualquer caso não é isso mas os casos graves que vocês têm provas porque precisa das provas e que o autor possa aparecer a gente indica que vocês possam levar isso até a justiça porque o boletim de ocorrência tem gente que me fala Val eu fico esperando o boletim de ocorrência e demora e demora dificilmente você vai ter um resultado se puder traga a gente analisa não é todos os casos claro a gente tem que ter esse discernimento para poder fazer o julgamento antes de entrar na justiça então gente a lei 22.231 acho que as pessoas de Minas ainda não tem a dimensão do ganho que é isso isso é muito sério a gente tem uma lei que criminaliza os maus tratos e que aplica a pena pecuniária que é onde dói no bolso e as pessoas quando dói no bolso elas pensam duas vezes antes de agir e quando você leva ele na justiça e ele tem uma audiência com o juiz essa pessoa com certeza dificilmente vai praticar maus tratos de novo isso é que eu queria falar aqui que é uma vivência minha depois da lei 22.231 e hoje outra coisa que eu quero colocar que eu não sei se Noraldino viu que foi o hospital público veterinário que pegou todos nós de surpresa a gente vou ser direta que eu não sei se isso é eleitoreiro ou não é a gente precisa ter mais saber mais um pouco mas se for verdade é um grande ganho parece que é uma parceria da Anclivepa com a Uni com a Newton Paiva acredito que o Noraldino vai ter mais notícias disso para passar para a gente com mais detalhes mas Belo Horizonte já precisa disso há anos e eu quero deixar aqui meu recado que seja verdade para o prefeito Calil que realmente venha em hospital público veterinário aqui porque a gente precisa nós que somos protetores ativistas a gente precisa e a comunidade pessoal de baixa renda que a gente sabe que dificilmente tem condições de levar os animais em um veterinário particular e caça em seus animais né gente pelo amor de Deus muito obrigado Val essa notícia que eu queria dar aqui no final mas Val já adiantou mas foi ótimo eu acredito o seguinte Val independente das intenções as ações que trazem resultados são de extrema importância então fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito Calil por essa iniciativa só o fato de dar essa publicidade a essa intenção para nós é de extrema importância nós estamos trabalhando nisso aqui eu já enviei só essa comissão enviou vários ofícios à prefeitura municipal de Belo Horizonte solicitando à prefeitura a criação desse hospital veterinário mostrando que é possível que deu certo e que é o investimento do município na saúde pública também então eu quero fazer esse agradecimento aqui ao prefeito Calil nós tentamos na administração passada sensibilizar a administração passada dessa importância infelizmente a administração passada não teve a mínima sensibilidade inclusive eu levei para a administração passada com a proposta de estrutura de financeiro disponibilizada através de emenda do senador Anastasia que havia se comprometido que se fosse o caso se a prefeitura tivesse o interesse ele disponibilizaria recurso mas infelizmente a administração passada não teve essa sensibilidade e hoje nós temos aí a informação que o prefeito Calil vai criar um hospital público veterinário então eu quero deixar mais uma vez meu muito obrigado pelo prefeito em nome de todos os protetores e ativistas não só do estado de Minas Gerais e do Brasil é uma iniciativa louvável para a cidade e todos que estão envolvidos direto e indiretamente nesse projeto é um projeto que com certeza se posso aqui afirmar que vai dar certo nós temos que lutar para que isso seja uma realidade eu Adriana vai concluir eu só vou pedir as pessoas aqui Adriana porque aí você fica com a palavra concluída posso fazer a pedida Kátia Ponte acho que ela já foi Rogério Bastos Rogério por favor pode se dirigir ao microfone aqui para o senhor fazer a sua intervenção fazer a sua pergunta e tudo o senhor tem três minutos de acordo com o que é estabelecido na comissão boa noite boa noite você falou que ia fazer a pergunta não o senhor o senhor pode dar a palavra a gente é protetor dos animais há muito tempo e a luta é difícil são poucas pessoas que ajudam agora você estava falando em população dos animais é o seguinte o governo igual você falou um país é bem visto quando os animais são bem cuidados você falou da América do Norte o problema do Brasil do brasileiro que compara nós com um país do primeiro mundo igual os norte-americanos não tem nem como a gente pode copiar as coisas boas mas não pensar que vai fazer o que eles vão fazer entendeu então o que acontece no nosso Brasil principalmente Minas Gerais eu fui criado aqui não perdão eu nasci aqui e fui criado fora eu trabalhei fora eu trabalhei no norte do Brasil em Belém no Amazonas em Presidente Figueiredo trabalhei em São Paulo o único lugar que eu aprendi a viver foi uma terra abençoada até o nome tem São Paulo tá ali é um lugar abençoado todo ser humano que sai de qualquer outro estado vai para São Paulo ele aprende a viver porque ali o pessoal os paulistas em si São Paulo vai aceitar eles abertos a mão aberta entendeu e o seguinte para todos não só em Minas Gerais sinto muito amigo tá eu voto aqui tal sou eleitor mas o seguinte nós estamos muito atrasados em vista de até até Pernambuco olha o deputado coelho aqui até Pernambuco nós estamos atrasados sobre os animais que é o estado em todas em todas quais só para se achar bem então para nós nós somos protetores o que está faltando em Minas Gerais e em alguns outros estados hoje a gente a castração é óbvio acabou o pessoal fala em castrar as fêmeas vão castrar os machos primeiro só a castração dos machos acabou a população que o macho se tudo igual o castra móvel nós compramos um contame nós vamos fazer um castra móvel está com um contame não um castra móvel como uma clínica vão uma clínica geral para ensinar o pessoal como lidar com os animais então é o seguinte o que sofre mais de todos os animais em primeiro lugar os gatos os gatos são massacrados aqui e o gato é um bicho abençoado porque que Deus pôs os gatos para nós para eles acabar com o que? com os ratos em Minas Gerais está infestado de rato você sabe porque o senhor vai ter três minutos já se passaram dois só para o senhor consolidar e concluir eu entendo a angústia do senhor é muito animal muito a angústia que o senhor passa é a mesma de todos nós que estamos sentados aqui passamos a luta de todos nós é a mesma do senhor eu só não concordo que Pernambuco está mais avançado que Minas Gerais eu só queria que o senhor pudesse pontuar em quais pontos que Pernambuco está porque aí se tiver é motivo de nós copiarmos quando o senhor falou com relação a países não é os Estados Unidos não eu citei aqui Coreia do Sul citei aqui Israel mas eu posso citar a Argentina várias cidades da Argentina mais pobres do que o Brasil já entenderam a importância de investir na prevenção na proteção animal como prevenção à saúde pública e são desenvolvidas várias ações com mais dificuldade financeira que tem o Brasil então é só para colocar eu não coloquei isso aqui na América do Norte eu falei sobre Coreia e Coreia e Israel mas cito também a Argentina não, nós somos contra Coreia e Israel nós a Ásia para nós é um inferno para os animais você saber ali são os maiores assassinos as em si com relação a Israel eu posso mostrar ao senhor para apresentar para o senhor quais foram as ações que foram feitas lá para controlar o número de gatos só dizendo ao senhor mesmo que seja esse o objetivo só para passar para o senhor e a Adriana na finalização ela pode colocar nenhum controle populacional que tem como base o extermínio dos animais tem efetividade isso já foi comprovado em todas as cidades que experimentaram esse tipo porque nunca o volume de animais exterminados será maior do que a taxa de natalidade então é você financiar o sofrimento e a morte diariamente essa é a nossa é a visão de todos nós que é comum a todos nós você comentou não adianta canil, canil não adianta o que adianta fazer igual nós protetores nossos corrematados atrás do fazendeiro vou te falar um negócio qual o deputado seu nome Noraldino Júnior Noraldino Júnior nós corremos atrás do fazendeiro porque nós descobrimos quem estava matando o gato os gados porque eu o que só para o senhor concluir se eu falar é porque a audiência pode chegar até as 7h30 só um segundinho o livramento um minuto para o senhor concluir só o livramento nosso dos gatos se os animais os bovinos os bezerrinhos lá não só os bezerros como a mãe pai estava o que o que estava acontecendo estava pegando doença de que do mijo de quem os ratos os ratos estavam indo lá nos coxos ele gastava 250 300 reais para antibiótico para os bezerros então a urina do rato não é só venenosa para nós como para para os animais e nós doamos 12 gatinhos para hoje ele está com 15 na fazenda ele tem 4 fazendas aqui em Tabirito foram castrados os gatos foram vacinados só um casal que não foi castrado que queria procriar para as outras fazendas dele e acabou acabou com os ratos ele economizou sabe na faixa de quanto ele economizou mais de 10 mil reais aquele gado leiteiro então foi uma bênção então o ser humano é o seguinte e outra lei você está falando só porque acabou o tempo eu tenho que passar só mais um segundinho nós temos que acabar sabe o que no Brasil os criadores de aves só isso acabou é proibido até canário belga ninguém nós estamos no tempo você lê a bíblia amigão você não sabia que é proibido se prender qualquer animal principalmente a ave você vê que Jesus fala eu agradeço eu agradeço o senhor Rogério agradeço pela oportunidade pela participação e também depois da reunião se o senhor quiser a gente vai estar aí à disposição para conversar e para dar encaminhamento é porque eu não tenho condições um segundinho então de todos os animais o cachorro nem se fala o cachorro é um anjo nosso mas de todos os cachorros todos os animais abençoados dos felinos são os gatos mas o ser humano o que que é ser humano posso falar se não vai ficar pode falar é tão ruim nós somos malditos por isso que o ser humano devia pensar só numa coisa nós temos que levantar a mão para o céu para quem? para Noé senão nós não estávamos aqui conversando com o senhor agora quem ajudou nós? quem Deus? foi Noé que eu agradeço mas eu não tenho como mais foi Deus deu o que? eu agradeço a segunda chance nossa agradeço as colaborações muito obrigado e depois a gente tem a oportunidade de conversar mais eu prefiro a Désia está aí? Désia por favor não mas está certo obrigado Désia é uma grande referência nossa aí não é Désia? bom eu queria fazer uma pergunta na verdade eu queria fazer essa pergunta a um representante do estado mas então eu faço ao deputado Nuraldino que talvez possa dar uma resposta ou quem sabe fazer um encaminhamento com relação a lei 20.970 no artigo 3º diz que cabe aos municípios com o apoio do estado implementar as ações que são previstas nessa lei então eu gostaria de saber que tipo de apoio o estado tem disponibilizado ou não ou deveria ou poderia disponibilizar os municípios e também nessa mesma lei no parágrafo 2º do artigo 3º diz que cabe ao estado criar um banco de dados unificado para que essa implementação da da microchipagem dos animais da identificação eletrônica dos animais seja efetiva porque não adianta a gente implementar no município se não existe um banco de dados único e até onde eu sei esse banco de dados ainda não foi implementado então gostaria de saber se existe alguma se esse banco de dados já está sendo criado ou não Désia sua pergunta as suas duas perguntas são formidáveis eu quero lembrar que na elaboração de um projeto um projeto de lei principalmente esse ele passa pelo crivo da análise do estado então toda essa lei ela foi passada e foi analisada junto com o texto do estado que acordaram em cumprir e estabelecer o banco de dados que hoje hoje é motivo de nós de cobrança nossa mas eles alegam o seguinte que banco de dados que eu vou fazer se os municípios isso foi de acordo com o diálogo nosso e conversa que banco de dados que eu vou fazer agora se não está implementada as políticas públicas do município então nós estamos trabalhando para que sejam implementados porque realmente qual o banco de dados que eles possam desenvolver então nós estamos trabalhando isso cobrando do estado para que ele cumpra a sua parte e com relação ao artigo terceiro compete ao município com o apoio do estado foi um mecanismo foi um mecanismo que nós utilizamos para mostrar que todos tem responsabilidade em financiar e estabelecer programas na proteção animal que não é só o município que não é só o estado e eu não posso colocar aqui uma legislação com relação à câmara dos deputados com relação ao nosso ente federativo mas em o estado eu posso colocar sim e daí Odésia o que nós estamos trabalhando essa é a nossa luta para que seja instituída a política de estado não programas que tenha início meio e fim mas seja instituída política de estado essa é a nossa luta esse é o nosso desafio que nós em um breve período de tempo nós tenhamos aí uma sensibilidade do estado e seja estabelecida essa política de educação humanitária de manejo profissional ético de mudança da visão das pessoas de o apoio do estado na mudança da visão das pessoas e aí refletindo na mudança da visão na mudança da realidade dos animais então esse artigo foi e eu sei porque foi eu que estabeleci foi eu que criei ele foi criado com esse intuito nós temos que chamar para a responsabilidade do estado para a sua parte também tem que cobrar do município tem que cobrar do estado na minha como parlamentar o que eu fiz nós trabalhamos para que nós pudéssemos abrir rubricas dentro das peças orçamentárias e nós conseguimos abrir primeira vez em todo o estado que nós tivemos rubrica específica para proteção aos animais para políticas de proteção aos animais infelizmente foram eu tentei sensibilizar várias pessoas e vários parlamentares para que pudesse aplicar recursos lá e que fosse uma política de estado que para nós o grande avanço é quando nós passamos de programas e de ações parlamentares individuais uma política de estado esse é o nosso principal objetivo então foi por isso que eu criei foi que eu lutei para que fosse criado rubrica parlamentar e aí o estado pode desenvolver de diversas formas olha nós vamos ajudar com o material que era simples a questão das cartilhas da educação humanitária capacitar os educadores capacitar os alunos do estado usar fornecer para as prefeituras os insumos necessários para cirurgias para as prefeituras estiverem aptas mas tudo tem que ser feito em comum em parceria quando eu falei aqui com relação aos castramóveis você não pode só doar o castramóvel você tem que doar e você tem que falar assim olha eu estou doando mas existe aqui até envolver o ministério público olha eu estou doando vamos fazer uma parceria que eu dou o castramóvel a prefeitura assume essa situação aqui de castrar no mínimo x animais porque senão nós vamos ter desperdício de recurso público então essa foi a intenção nossa ao elaborar esse artigo terceiro como eu estava dizendo a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil a gente trabalha para aprovar a lei e depois tem que lutar para que a lei seja implementada mas a gente espera que com o trabalho nosso e com essa sinergia de forças nós possamos instituir essa política de estado e aí essa participação tripartite na proteção aos animais defesa dos animais e políticas públicas seja uma realidade mas muito obrigado pela sua intervenção foi excelente gente eu quero passar agora a palavra a Adriana Araújo e por dez minutos para ela poder fazer a conclusão por dez minutos Adriana eu não posso adiantar mais aí se você puder agilizar sem comentar eu vou só ler sem comentar eu preciso aproveitar a oportunidade para enfatizar que a gente comemora sim a criação do hospital público veterinário que é uma realidade em São Paulo há anos lá já tem três unidades salvo engano e essa é uma busca nossa de longa data mas eu preciso também trazer aqui de público a nossa indignação quanto ao fim do programa Adote um Amigo um programa que é uma conquista popular que transcende mandatos e que infelizmente se encerrou recentemente a gente espera a gente reivindica ao atual prefeito Caril que ele retome esse programa Adote um Amigo de extrema importância que visa encaminhar para lares responsáveis animais que são resgatados das ruas de maus tratos e falar também sobre a questão da matança generalizada que a gente percebe em vários municípios de Minas Gerais em relação a leishmaniose isso além de ser ineficaz além de ser dinheiro público jogado fora principalmente eu como ativista como integrante coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais representando vários e vários parceiros de toda Minas denuncio essa prática cruel então sob os dois viés do maus tratos aos animais e da ineficácia enquanto política pública bom continuando então comércio de animais é outro assunto que passa da hora de ser considerado pelo poder público os comércios de fundo de quintal a falta de fiscalização a falta de punição bora lá deixa eu correr 10 minutos crimes contra a fauna dificuldade da população em denunciar falta de estrutura para atender os animais e a impunidade tudo está interligado aí vocês vão perceber mas eu acho importante a gente falar de todos eles pode continuar mutirões de castração já foi dito antes aqui conflitos com o conselho regional de medicina veterinária e com a vigilância sanitária nós estamos aqui repito enquanto movimento mineiro pelos direitos animais que atua em parceria com várias organizações de todo o estado para dialogar com esse conselho que a gente tem esperança que tenha um novo mandato um novo olhar para os animais sob o viés do bem estar animal nós estamos abertas ao diálogo e enquanto houver cães e gatos nas ruas enquanto houver omissão do poder público nós sim continuaremos realizando os mutirões de castração obviamente respeitando as regras preconizadas pelo bem estar animal mas não tem como reivindicar cobrar de nós sociedade civil organizada que a gente tem uma infraestrutura de uma clínica veterinária pode continuar a lei 21.970 de 2016 já foi falada amplamente mas a gente precisa colocar aqui uma grande conquista popular 12 anos ocupando essa casa parlamentar para que a gente conseguisse tornar esse grande instrumento uma realidade precisamos que a sociedade civil tenha essa lei na ponta da língua para que ela possa ser cobrada viu Dese para que ela possa ser executada porque você já percebeu se a gente não continuar multiplicados enquanto eleitores e eleitoras ela não será cumprida pode continuar a 22.231 já foi falada amplamente Val também detalhou aí o tenente Brito a necessidade da criação de órgão exclusivamente responsável pelos animais aqui uma demanda da doutora Flávia Quadros especialista em medicina do coletivo foi ela que nessa construção coletiva de sempre enfatizou a importância da gente ter um órgão específico no governo do estado uma vez que a secretaria de meio ambiente não assume como sua responsabilidade e a de saúde também não então os animais ficam aí no limbo sem ter ninguém por eles então a gente está aqui reivindicando esse encaminhamento para que se crie não só no governo do estado mas nas prefeituras pelo menos das grandes cidades um órgão específico para atender aos animais como o Belo Horizonte tem o atual prefeito a gente está aqui enquanto parceiro mas o que tiver errado a gente vai denunciar o atual prefeito Calil criou a gerência de proteção animal que está sendo gerida por uma pessoa muito vocacionada não adianta só criar o órgão tem que ser alguém que realmente faça a coisa acontecer pode continuar fogos de artifício e óbitos frequentes óbitos de animais domésticos silvestres e óbitos ou mal estar estresse de humanos também então eu preciso trazer isso aqui né elencando todo o cenário de Minas Gerais pode passar pipa e óbitos semana passada mas um ser humano teve a sua cabeça decepada não foi isso? em Betim e não foi o único caso então eu repito nós estamos aqui em primeiro lugar para defender os animais não humanos mas quando a gente fala do sofrimento dos animais da compaixão que a gente sente por esses seres que não tem como se defender quando isso não basta a gente usa um outro argumento assim como os rios contornam as pedras para ver se os gestores públicos os legisladores os desembargadores cumpram o que é da sua responsabilidade amparados pela lei pode passar a possibilidade de recebimento é o que o bem deputado Noraldino colocou também uma demanda da veterinária Flávia Quadros a possibilidade de recebimento de verba de emenda parlamentar destinada aos animais domésticos pois atualmente as secretarias de saúde e meio ambiente não disponibilizaram-se até o momento a fazer esse convênio pois nenhuma delas assume a responsabilidade por esses animais como eu bem coloquei há pouco pode passar PPAG o que é isso gente é o grande instrumento que possibilita a execução das leis é o plano plurianual de ação governamental é de onde é para onde o dinheiro público vai para que possa ser aplicado nas várias demandas que constituem a cidade o estado e o nosso país nós precisamos garantir a destinação desses recursos para os animais e que esses recursos sejam devidamente executados para isso a população precisa saber mais como isso funciona participar da capacitação que é promovida pelas casas legislativas e monitorar durante os quatro anos a aplicação desses recursos pode passar quais são os órgãos afins e a importância deles interagirem entre si devidamente capacitados com recursos suficientes para que os servidores públicos em sua grande maioria comprometidos com o cargo que ocupam tenham condição de fazer o que é da sua responsabilidade agora se não houver gestor vocacionado coordenando a equipe os servidores públicos não tem como agir como bem o Eric colocou há pouco e tantos outros que aqui estão a motivação desses servidores públicos e o reconhecimento da população para que a gente possa avançar para além de cargos como mineiros e mineiras pode passar garantindo repito políticas de governo e não de estado já concluindo pode passar rapidinho pode passar por favor animais silvestres atropelamentos incêndios tráfico migração para o meio urbano e extinção então aqui eu não posso me estender infelizmente mas a questão das capivaras a questão do semana passada uma onça parda essa semana uma loba guará ameaçadíssima de extinção foi atropelada enfim esqueci de colocar a questão dos animais usados para policiais para o policiamento como que estão esses animais nesse período de crise coloco aqui de público a gente precisa saber como que esses animais são tratados cachorros e cavalos queria só voltar um pouquinho gente como a gente traz muita coisa eu acabo me esquecendo eu estou aqui pedindo um encaminhamento para que haja uma CPI dos canis das prefeituras de Minas Gerais que estão terceirizando esse trabalho eu peço que seja encaminhada criada uma CPI ou uma fiscalização por essa comissão primeiramente dos canis das prefeituras que estão sendo terceirizados como que esses animais estão sendo tratados a questão da zoofilia que está crescendo preocupantemente em Minas Gerais eu esqueci de colocar a questão do transporte de animais infelizmente chamado de carga viva como se fosse um objeto e que não é então como que isso acontece os animais usados para produção eu não consumo os animais mas eu preciso colocar aqui porque a gente sabe que isso não vai mudar de uma hora para outra como que os animais são mantidos para produção e o transporte muitos acidentes acontecem durante o ano nas rodovias de Minas Gerais vamos continuar pode passar consórcio público há quase 15 anos a gente defende esse instrumento considerando os poucos recursos que vários municípios de Minas Gerais dispõem para executar a política de controle populacional de cães e gatos então fica a nossa proposta reiterada que haja o consórcio público para a proteção dos animais para o manejo ético de cães e gatos a conscientização da população e a castração a exemplo do que se faz com a pasta da saúde integrando os municípios vizinhos até porque você cuidar só da sua cidade e não interagir com os municípios vizinhos isso gerará um vácuo que provocará a migração dos animais em descontrole dos municípios vizinhos para esse tá bom ai gente não estou nem respirando para dar conta por favor pode continuar venda de chumbinho e injeção anticoncepcional um absurdo uma prática recorrente em vários municípios de Minas isso é crime isso é um absurdo a gente precisa proibir isso presidente venda de chumbinho que é usado infelizmente com frequência para matar animais crime ambiental a população precisa saber disso e exercer a sua cidadania denunciando essas pessoas pode passar bom e só explicando a injeção que é tida como uma prática comum uma ação muitas das vezes na maioria delas achando que é uma coisa positiva causa câncer nas gatas e nas cadelas é uma prática condenada pode passar socorro a animais em casos de calamidade nós protagonizamos numa força tarefa maravilhosa e histórica em 2015 quando houve a tragédia e não foi acidente dia 5 de novembro de 2015 em Mariana assumimos a responsabilidade de resgatar os animais que estavam agonizando na lama só depois que o poder público agiu com a intervenção do deputado Noraldino Júnior e da torre Luciana Imaculada em Rio Casca não tivemos nenhum suporte praticamente do poder público deputado Noraldino Júnior tentou trazer a responsabilidade do governo do estado mas praticamente essa responsabilidade ficou sozinha nas nossas costas então a gente está aqui reivindicando a criação reiteradamente da Brigada Animal integrando todos os órgãos afins com as organizações de proteção animal no caso de calamidades públicas que hora e vez acontece acho que terminei pode só para esgotar zoológicos não menos importante estou aqui enfatizando que a ordem em que eu elenquei não coloca nenhuma das pautas como prioritária bom, cachorro e gato em descontrole é prioridade sim eu reconheço mas as outras todas estão igualmente no pé de igualdade zoológicos como estão os zoológicos de Alfenas de Belo Horizonte e de vários outros municípios de Minas uma vez que esse espaço é tudo menos educativo nós estamos em 2018 que direito a gente acha que tem de colocar esses animais pela vida inteira para ficar ali naquela vida melancólica para crianças as novas gerações irem lá uma ou duas vezes na vida e mesmo que fossem a vida inteira nós não temos esse direito então a gente está aqui reivindicando que esses espaços que foram criados como coleções dos reis do Egito há anos há quantos anos atrás transformem-se em centros de conservação da fauna concluindo mesmo pode passar rinhas e caça também um absurdo eu preciso aproveitar esse espaço para denunciar essa prática hedionda que ainda acontece em larga escala em Minas Gerais inclusive em Belo Horizonte rinhas e caça muito recorrente no sul e em toda Minas já passou dois minutos já? então passa rapidinho eu não vou falar só fica aí cavalos em carroça e charretes cavalgada rodeio e vaquejada onde grande parte dos participantes se embebedam sem nenhuma fiscalização e colocando os animais em extremo sofrimento acabei obrigada Adriana eu peço desculpa Adriana por fazer essa intervenção porque suas palavras são muito importantes para todos nós e todas elas com muita sabedoria com muito zelo mas como eu tenho prazo para a finalização da reunião não posso deixar de cumprir o regimento inteiro Mariana eu vou te dar dois minutos primeiro eu só quero falar com o senhor Rogério Matos de Oliveira eu fui puxado a orelha aqui no WhatsApp pelo protetor ou ativista de Belo Horizonte de São Paulo Ricardo Leone e ele tem razão no que ele colocou e até eu quero eu quero ler a sugestão dele que Pernambuco tem muitas leis históricas na causa animal e os governos que ali passaram destinaram esforços reais a valorização da saúde pública mas tem que abarcar mais a causa animal os estados nordestinos sofreram muito com descaso e abandono e vem sendo governados com mais consciência hoje em dia finalizando eu quero aí eu quero transcorrer que esse é o meu entendimento também eu entendo a necessidade da sua necessidade a necessidade do senhor e acho que a causa animal precisa de mais esforço principalmente em Minas e esse é o nosso trabalho aqui esse é o nosso esforço por isso nós estamos na quinta-feira até essa hora aqui todos nós juntos lutando para que Minas possa ser mais possa ser realmente uma referência para todo o Brasil e nós estamos trabalhando nisso e o que nós fazemos ainda precisa crescer muito eu quero te agradecer Ricardo Leone pelas suas considerações e eu acho que a sua sua ponderação foi muito importante para mim aqui também Mariana posso te dar três minutos porque já acabou o tempo e eles vão me chamar tá Mariana Liceia é nossa fiscal lá de Contagem uma grande representante nossa obrigada Noraldino vou ser bem breve a gente sabe que é absurdo a afirmação de que animal na lei animal ainda é considerado um ser ser movente considerado coisa e às vezes usa-se essa justificativa para justificar porque o animal maltratado não pode ser retirado porque seria uma coisa um objeto ali em poder do criminoso mas a gente sabe que o animal é um ser senciente já foi provado que é um ser com níveis de consciência e mais absurdo do que existia ainda na lei essa afirmação de que o animal é um ser é ser movente uma coisa não seria mais absurdo ainda uma autoridade não fazer nada diante daquela situação e não retirar aquele animal que está sendo vítima de maus tratos eu acho que aí cabe uma ação sim de retirar o animal em situação que está ali muito grave e a gente vê isso acontecendo em várias ações apesar desse absurdo que existe de comparar animal a coisa que a gente sabe que isso é um grande retrocesso outra coisa é destacar aqui uma grande vitória do movimento de proteção animal em contagem a Adriana está lutando com a gente há anos pela proibição da realização de rodeios apesar do veto que já ocorreu alguns anos atrás ao nosso projeto de lei para proibir rodeios em contagem a gente através da nossa luta e aqui eu quero destacar a ação efetiva da Adriana Araújo diante do movimento que sempre esteve à frente dessa nossa luta em contagem de uns anos para cá não se fala em rodeio a gestão atual não autoriza rodeios na cidade de contagem atualmente inclusive o fiscal Eric que está aqui e outros em uma ação conjunta que houve em contagem foi desmantelada uma tentativa de organização de rodeios na cidade isso é um orgulho muito grande para a gente uma felicidade muito grande era só isso mesmo obrigado obrigado Mariana Mariana nós sabemos que você faz parte dessa história você e o Eric faz parte de toda essa história então o agradecimento que você fez a Adriana Araújo estende a vocês estende ao Ministério Público doutora Luciana Imaculata que aqui esteve tem sido uma grande parceira e um instrumento de extrema importância para acabar com essa triste realidade em todo o nosso estado não é uma e nem duas nem três ações onde o Ministério Público está conseguindo o êxito para proibir a prática de prova do laço de vaquejada em todo o estado de Minas Gerais e isso tem se tornado cotidiano nas ações do Ministério Público então eu acredito aí falando Rogério nós estamos caminhando trabalhando muito e caminhando para um lugar melhor para nós e para todos os animais eu agradeço a todos pela participação pelo tempo e aqui só vou mostrar aqui porque se eu der a palavra para a Adriana ela vai me pegar aqui vai ficar o tempo todo mas é um projeto de lei importante ele tem a ver com meio ambiente com proteção aos animais com questão financeira e econômica uma vez nós estamos exportando nós estamos poluindo aqui e exportando carga viva para outros países então é importante que a população se mobilize para que esse projeto seja aprovado então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares agradecemos a participação dos internautas de quem está acompanhando essa audiência convolve com os membros para a próxima reunião a ser realizada na próxima semana determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado